O senhor assume que a questão fiscal é estrutural, mas eu senti muito falta de apresentar propostas estruturais. O regime de recuperação fiscal não é uma resposta estrutural, é uma resposta de curto prazo, porque, além de tudo, vai preservar a dívida do Estado com a União, nós sairemos mais fracos depois desse regime de recuperação fiscal, sem estatais, sem possibilidade de fazer política de desenvolvimento, sem garantir direito à água, energia, saneamento da população. Nós vamos abrir mão do ressarcimento da Lei Candir. Então, é uma medida estrutural que empurra problemas, é uma medida conjuntural que empurra questões estruturais para, daqui a três anos, quando se retorna o pagamento. Então, considerando essa proposta, que ela é conjuntural, eu tenho algumas questões, se o senhor puder nos responder. Qual é a política do governo de Minas no combate à sonegação fiscal e o reforço à estrutura de arrecadação e fiscalização? Qual é a política do governo de Minas na redução dos privilégios fiscais? No ressarcimento devido pela União ao Estado em função da Lei Candir? O governo não tem nenhuma proposta de ajuste via receita? Nós vamos continuar naquela mesma dinâmica do ajuste pela despesa? Não vamos debater receita? Então, não tem proposta de ajuste via receita? Não tem plano para cobrar tributo de quem tem mais capacidade contributiva, mas não contribui ou contribui pouco? Não tem nenhuma medida tributária adicional em relação à mineração? Não tem nada que debata a receita? E vamos naquela velha cantiga de debater os problemas pela despesa? Para finalizar... Oi? Posso, não é? Para finalizar, eu queria... Servidores públicos é uma pauta muito importante, pelo menos para vários de nós, deputados e deputadas estaduais, e acho que os servidores gostariam muito, que estão aqui representando vários setores, acho que eles gostariam de escutar se existe alguma previsibilidade do fim do parcelamento dos salários. Eu luto contra isso desde que ele existe, inclusive com ações judiciais, com várias ações judiciais. Então, os passivos de direitos, tem uma faixa ali, cobrando, inclusive, um preceito constitucional hoje, que é o piso salarial. Enfim, qual é a política do governo do Estado para os seus servidores em relação a concursos públicos, em relação à própria recomposição, recuperação da Previdência e as questões legais relacionadas à carreira, salários. E, para finalizar mesmo, presidente, eu trago também um questionamento que vem de uma ação judicial, que é uma ação popular que eu acompanho. Tem uma liminar, secretário, determinando um processo de maior transparência em relação às questões fiscais. Eu tenho o número do processo, que tem uma liminar já garantida. O seu tempo já venceu, seja rápida. Eu estou sendo super rápida, presidente. Sei, mas está passando o tempo. Eu estou sendo super rápida. Então, se o senhor tem alguma posição, se vai cumprir a medida judicial em sede de liminar, que tem hoje para garantir maior transparência em relação às demandas da secretária. Obrigada, presidente. Não, tudo bem. Eu só tenho que... A palavra do secretário. Bom, deputada, obrigado aí pela oportunidade. Vou tentar ser mais objetivo para responder a senhora. Com relação à questão do Estado do Rio de Janeiro, eu estava à frente lá do processo. Naquele momento, a gente estava com quatro meses de salário atrasado. Não era parcelado como é aqui. Eram quatro meses de salário atrasado, inclusive décimo terceiro. Não havia recursos para se pagar a nada a saúde. Então, naquele momento, era uma opção. Aliás, era a opção que se tinha no Estado do Rio de Janeiro. Naquele momento, ele conseguiu sanar este objetivo. Obviamente, o plano não é o ideal. ele pode ser melhorado sempre. Isso é um processo. Vamos lembrar que é um plano de três anos, com renovação por mais três anos. Certamente, ele precisa de aprimoramento. Mas, naquele momento, realmente, ele foi importante. Tanto é que os salários hoje estão sendo pagos. Então, assim, mas ele precisa melhorar. Com certeza, é necessário, insisto, é um processo de médio prazo. Com relação à estratificação do movimento, ali, não teve nenhum objetivo. Nenhum objetivo. Ali foi simplesmente pegar 2014. Poderíamos ter pego 10, 2008, 2003, 1998, quando foi criado. Aqui não tem nada. Eu não fiz nenhuma observação quanto ao passado. Eu tenho uma questão que é importante. Eu tenho que fazer uma observação quanto ao futuro. E eu tenho certeza que o Estado não terá recursos para pagar a aposentadoria. Eu não estou combatendo a RPPS. Pelo contrário, eu estou buscando torná-lo extremamente seguro, perene, para ter a capacidade de pagar lá na frente. Hoje, os pensionistas e aposentados recebem parcelado. Eu acho que não é esse o desejo de ninguém aqui. Então, pelo contrário, eu sou militante da área de regimes próprios, trabalho nisso há muitos anos, tenho um carinho enorme por esse segmento, estudo sobre o segmento, e eu vejo que, se continuarmos dessa forma, não teremos recursos para pagar a aposentadoria, pensão ou servidor ativo. A questão não é combater, pelo contrário. A gente quer tornar uma possibilidade, eu acho, que é dar sustentabilidade ao sistema. Esse é o objetivo. Nomeações de concurso público, aí realmente é uma definição, aí eu vou passar para o secretário de planejamento, ele tem toda uma visão, mas ainda sob a ótica de RPPS, como a senhora colocou, não temos como pensar em que a entrada de servidor público vai ser solução para o RPPS. Vamos pensar que a relação necessária para cada servidor ativo é de um inativo para quase quatro servidores ativos. O que quer dizer isso? Para cada servidor inativo, e hoje temos próximos a 300 mil servidores ativos, teríamos que ter mais de três servidores ativos. Ou seja, o Estado teria hoje, não os seus 300 mil servidores, teria que ter hoje um milhão de servidores para fazer esquilíbrio. Lembrando que a renovação desses servidores, ou seja, quando eles entrarem em aposentadoria, certamente eu ainda não terei a capacidade, eu teria que renovar para mais quatro pessoas lá dentro. Então, a renovação, a estabilidade do regime próprio via contratação, ela não é o adequado. Aí, com relação à política de entrada, eu vou pedir para a senhora se dirigir ao secretário de Planejamento, que ele tem a capacidade, porque ele faz a política de recursos humanos. Com relação à autorização de reduzir salário, reduzir jornada, o Estado, como todos os Estados, estão buscando entendimento. Temos ali uma LRF que foi definida isso desde 2001, e até hoje não tem o entendimento. Não estou falando aqui que o Estado usará essa política. não, não estou falando isso, estou falando que não há um entendimento, e é necessário ter um entendimento com relação a isso. É simples assim, com relação a abrir mão da lei Candir, a hipótese é uma. O Estado não, pelo menos, o governador Zema, eu e todos que participam, o advogado-geral do Estado, todos nós estamos empenhados em resolver a lei Candir. Para nós é importantíssimo, a gente entende que a lei Candir é necessária, não há hipótese. E a lei, e o regime de recuperação, caso seja discutido, debatido, é aprovado, ele não exige a saída da lei Candir. Não se discute a lei Candir. Não se discutirá a saída, o Estado abrir mão da lei Candir. Isso não está na pauta, discussão. O governador tem uma pauta de sim buscar o entendimento da lei Candir. Com relação à política de sonegação fiscal, a gente apresentou aqui várias ações em que o Estado tem buscado reduzir. Ainda precisamos nos aprimorar, mas o Estado vem sistematicamente atacando o processo de sonegação fiscal. Sobre a questão da redução dos privilégios fiscais, eu saio há umas três semanas atrás, tem uma informação que a gente tem. O Estado de Minas Gerais, hoje, é o segundo Estado com menor índice de incentivos fiscais verso a receita corrente líquida. hoje não chega a 10%. Nós temos o Estado de Goiás, por exemplo, que é 50%. Amazonas é 70%. Temos vários Estados que ultrapassam esse limite. O Estado, a média brasileira, a média dos Estados brasileiros é de 16%. O Estado de Minas Gerais é o segundo. Não que não precisamos rever alguns incentivos, mas hoje temos uma política, infelizmente, uma política de guerra fiscal, sim. O Estado hoje vive sob esse argumento. temos aqui, eu estava com o governador assinando um termo de um investimento, uma cervejaria dobrando o seu capital, seu investimento aqui. E eu tive a informação hoje de manhã que o Estado de São Paulo está querendo tirar ela. A gente já assinou o termo. E o Estado de São Paulo está buscando tirar ela. Então, a gente já está assinando a parte que nos cabe, a parte de desenvolvimento econômico e tributária para ver o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente não pode, principalmente na situação atual, abrir mão de emprego, abrir mão de investimento, geração de recursos, de imposto. Então, os privilégios fiscais, eu não enxergo dessa forma, eu enxergo que a gente precisa rever, mas vamos lembrar que a gente tem atraído, sim, uma quantidade de investimentos no Estado de Minas histórica. Hoje, temos mais de 4 bilhões de investimento consolidado em termos assinados com governadores e investidores, fora a situação da Fiat. Então, entendo que é necessário, não uma guerra fiscal, nesse contexto de guerra fiscal, sim, atrair, lembrando que o Estado, hoje, tem um percentual de acumulação de benefícios fiscais muito inferior à maioria dos Estados. O ajuste pela receita, primeiro, é importante, não faz parte da visão do governador, aumento de carga tributária. Esse é um primeiro ponto importante, não está dentro da proposta do governador aumento de carga tributária. E, o que o Estado vem fazendo, a gente também apresentou aqui, de 2003 a 2018, foi o Estado que mais, a melhor performance de arrecadação dos Estados, foi o Estado de Minas. A receita estadual tem técnicos competentíssimos que fazem um trabalho primoroso de referência. Banco Mundial teve aqui, já a gente chamou o Banco Mundial para uma análise. Hoje, a receita estadual é considerada a melhor receita do Estado, do país. Então, assim, é claro que a gente vai buscar receita, a gente está cobrando, sempre melhora, há metas para serem atingidas, insisto, por exemplo, a meta da receita não é quanto ao alto de infração, e sim a receita efetivamente entrada no taxa. Porque tem muitos Estados em que você tem meta com o alto de infração. Então, você tem vários auditores que vão lá, fazem o alto de infração independente do resultado. Perde a consistência e, muitas vezes, juridicamente, fragiliza uma ação por parte do Estado. Previsibilidade do fim do parcelamento de salários. É a coisa que mais a gente quer. Desculpe, viu, secretário? Mais um minuto, viu? Porque já passou bastante. Eu sei que é importante a sua fala, é a mais importante aqui. previsibilidade é o que mais a gente deseja, ter a previsibilidade. A gente tem feito isso, a previsibilidade tem acontecido, não do jeito que a gente deseja. A nossa previsibilidade seria pagar em dia todos os salários. Hoje, infelizmente, nós não temos essa condição, mas nós temos dado previsibilidade. Desde fevereiro, a gente vem anunciando com uma certa antecedência, muitas vezes, até com dois meses de antecedência, o pagamento de salário. Agora, infelizmente, eu tenho uma situação financeira que não me permite fazer mais do que hoje a gente tem. A gente tem tentado dar previsibilidade nos limites que a receita, que o Estado tem condições. Com relação à ação judicial que a senhora colocou por último, nós temos todo o interesse aqui de transparência. Não há hipótese da gente fazer alguma coisa que não... Ou seja, temos lá todos os incentivos confasados, ou seja, o que é confasado? Depositado no CONFAIS, temos os extratos publicados, enfim, e se for necessário, abriremos mais, não existe aqui, eu não tenho problema nenhum, insisto, até acho que eu sou bastante imparcial nesse processo, cheguei aqui há cinco meses, eu não tenho problema nenhum em divulgar a questão. Para a gente, é transparente. Se desejar, a casa desejar, a gente pode trazer todas as informações. eu agradeço ao senhor secretário e vamos passar para o... Agora a palavra para o sábio... Tiago Costa. Tiago Costa. Presidente Elita Arquino, na sua pessoa, cumprimento todos os colegas deputados dessa casa, cumprimentar nosso secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa. Serei muito breve na minha pergunta, secretário, mas volto a um tema já um pouco explanado pela sua pessoa, que é a questão das guerras fiscais, que tendo ser muito importante, uma vez também que presidimos a Comissão de Desenvolvimento Econômico e é tema recorrente nesta comissão. E entendemos que é importantíssimo combater as guerras fiscais, porque ela fomenta não só negócio, mas gera emprego, gera renda, gera receitas, e com isso a gente pode vislumbrar dias melhores para Minas Gerais, uma vez que elas trazem uma insegurança também para todos os mineiros e, sobretudo, para aqueles mineiros que moram nas cidades que fazem divisa com outros Estados. Portanto, a minha pergunta é, no dia 19 de março, aprovamos na Comissão de Desenvolvimento Econômico o requerimento de audiência pública para debater a política estadual de atração e retenção de empresas, uma vez que Estados, como o Rio de Janeiro, oferecem benefícios fiscais para atrair as empresas para si, gerando as famosas guerras fiscais. Aqui citei o Rio de Janeiro por uma questão específica da nossa comissão, mas vários outros Estados também fazem a mesma política. Citamos o Estado acima por ele fazer fronteira com o nosso e impactar diretamente na região da zona da Mata Mineira. Dessa forma, gostaria de saber qual a política que o Estado adota ou pretende adotar para evitar a evasão dessas empresas e, mais do que isso, qual a política adotada para a atração de novas empresas para Minas Gerais? Bom, obrigado pela pergunta. Deputado, com relação à política, ela está lá definida no CONFAIS, a partir da Lei Complementar 160, Lei Federal Complementar 160, todos os incentivos, todas as políticas, elas estão consignadas lá e consignadas no CONFAIS. Com relação à atração de investimentos, eu acho que o Estado tem sido exitoso nesses últimos meses. Temos atraído, como falei, R$ 4,5 bilhões em investimentos, fora o investimento proposto pela Fiat, no sentido da atração. Muitas vezes, quando você registra lá, voltando ainda a 160, quando você registra, você tem limites. Pode acontecer de, às vezes, você não conseguir superar a atração do outro, que aí você começa a ferir a política ali e consignada no CONFAIS. Mas o Estado tem, e aí eu vou até falando sobre a atração tributária, mas também proponho que seja colocado essa, se o senhor me permite, também para o Secretário de Desenvolvimento Econômico, no sentido de que nós temos dois segmentos na política de atração, tanto a tributária quanto a de contexto econômico e de política de atração de desenvolvimento econômico, da geração de emprego e tudo. Na tributária, o Estado tem sido, até agora, pelo menos nesses cinco meses, ele tem sido exitoso no sentido de atração de investimento. Obviamente, a gente tem uma situação que é complicada, vou dar dois exemplos, por exemplo, que há ver, por parte de São Paulo, que está buscando, que há ver a querosene de aviação em que está extremamente agressivo, não só lá, a Lagoas está muito agressiva, o Ceará. A gente está, vem conversando com as empresas de aviação civil, a gente vem fazendo, esse é um exemplo, a questão do polo automotivo, esse acordo que São Paulo fez com a AGM. Também, isso provocou a nós, mas a gente conseguiu buscar um entendimento com a Fiat, nesse sentido, estamos tentando também trazer a questão, reverter a questão da Mercedes, lá em Juiz de Fora, enfim, todo um processo de atração nos limites permitidos dali do que está registrado, tanto no CONFAS e quanto determina a lei complementar no 60. agora nós vamos conceder a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, da Segurança Pública, o presidente. Obrigado, presidente. Eu queria cumprimentar aqui o presidente Elitar Quínio, presidente da Comissão de Fiscalização, e na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar a todos os presidentes de comissões e demais colegas líderes e demais colegas deputados e deputadas. Quero cumprimentar aqui o secretário de Fazenda, aqui presente, e também o seu secretário adjunto. Presidente, ontem nós tivemos aqui a presença do secretário de Governo, e ele nos deixou, o secretário, muito preocupado, o secretário Gustavo, com o anúncio que poderá ocorrer nos próximos dias ou nas próximas semanas, o envio dos projetos de lei que trata do regime de recuperação fiscal. Este é um assunto, secretário, que talvez o senhor não conheça Minas Gerais. O senhor foi o grande articulador dessa questão no Estado do Rio de Janeiro. As informações que nós temos não são as melhores do desdobramento desse regime de recuperação fiscal aplicado pelo senhor como grande mentor e grande articulador no Estado do Rio de Janeiro sob a época que o governo, me parece, se eu não estou equivocado, governador Pesão. Bom, as informações que nos chegam, inclusive, até a própria instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar essa questão no Estado do Rio de Janeiro. E isso não chega muito bem, secretário. Talvez o senhor não conheça muito bem esse Estado. Aqui é muito diferente. É absolutamente diferente. Os nossos servidores são absolutamente diferentes dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. A começar pelas forças policiais. Há uma diferença, assim, gigantesca, colossal em relação à atuação da Polícia Carioca e da Polícia Mineira. e talvez o governador Romeu Zema não tenha se preocupado muito com essa questão. Eu tenho alertado os colegas deputados que desde a primeira manifestação do governador Romeu Zema nesta Casa oficialmente, ele disse que o plano, o regime de recuperação fiscal era a única alternativa, era a única saída. E isso aumentou e muito a nossa preocupação. E não há como falar de plano de recuperação fiscal não há como falar de plano de recuperação fiscal ou de projetos que compõem esse plano de recuperação fiscal sem lembrar de servidor público. Porque os únicos atingidos serão os servidores públicos, civis e militares. Os únicos. Não existe mais ninguém nesse Estado que será apenado a não ser os servidores públicos, civis e militares. Desta forma, secretário, como estou aqui há 20 anos, já no sexto mandato, e a grande preocupação que eu tenho são exatamente com os servidores públicos, eu faço as seguintes indagações ao senhor. Qual o valor qual o valor da dívida que o Tesouro tem hoje para com o IPSM e o PISENG obrigações patronais e desseguradas? Secretário, eu sou meio insistente com os meus questionamentos. Talvez o senhor não me conheça, mas eu gosto de ouvir os valores. Eu não gosto de ouvir algo ampassam, mais ou menos. Isso, para mim, eu quero deixar o senhor muito claro que isso, para mim, eu não considero como a resposta de um secretário que detém os números na ponta do lápis como o senhor tem, inclusive, o dever funcional de tê-los. Segundo, qual a data prevista? E aqui, secretário, o senhor não respondeu à deputada Beatriz Serqueira. O senhor se esquivou. O senhor me perdoe se eu estiver sendo duro, mas é porque eu não sei se eu de outra forma. É o meu jeito de ser, é a minha forma de atuação, e talvez as minhas perguntas sejam um pouco mais duras, mas não me interpretem mal. É desse jeito que eu exerço a minha função. Qual a data prevista para a retomada do pagamento do quinto dia útil? Já que todo o desastre aqui, toda a catástrofe, toda a bomba atômica cairá nas mãos dos servidores públicos. Existe outra alternativa, outra sugestão, outra proposta, outro caminho para buscar a saída para a crise financeira do Estado, que não seja os projetos que enquadram no regime de recuperação fiscal? Desculpe, sargento, mas o seu tempo está se esvaindo. Já vou encerrar, presidente. Tem 50 segundos. Haverá aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares? se haverá qual percentual? Por fim, secretário, qual a previsão para a reposição das perdas inflacionárias dos servidores, conforme determina o artigo 37, inciso 10, porque é assegurada, portanto, é um dever do Estado, não é favor, fazer recomposição de perda inflacionária, considerando que poderão ficar aí até 10 anos, já que por 4 anos não houve nenhuma recomposição das perdas inflacionárias pelo desgoverno do PT aqui em Minas Gerais. Então, os servidores poderão ficar 10 anos sem reposição de perda inflacionária. Então, eu queria saber qual que é a previsão da recomposição das perdas inflacionárias. Esses são os nossos questionamentos, senhor presidente. Secretário, e isso eu me desculpe se talvez eu fui um pouco áspero ou se a minha forma de direcionar as perguntas não foram tão delicadas, talvez quanto o senhor gostaria. Deputado, obrigado. Em nenhum momento me senti aqui pelo contrário. O senhor está na defesa de uma classe de servidores importante para o Estado caminhar. Eu não tenho dúvida nenhuma da boa intenção do senhor. Com relação à dívida do IPSENG e IPSM, com relação à patronal, eu estou levantando aqui, como o senhor mesmo diz, para não ser por volta de, mas eu estou aqui buscando, eu não tenho esse número de cabeça, eu estou levantando aqui. Com relação à parte do servidor, ela foi, como eu falei aqui, regularizada, nós estamos dentro dos 90 dias e em agosto a gente chega naquele imediatismo, ou seja, repassou, estamos passando. Então, a parte do servidor, ela tem acontecido de forma, tanto a patronal, desculpa, quanto o do servidor, ela tem acontecido regularizada. Ainda está atrasado, mas hoje está, estava nove meses atrasado, hoje está três meses e a intenção nossa é até agosto, setembro, que esse valor seja repassado de forma correta. O senhor me perguntou também qual a data prevista para retomar do quinto dia útil. Na realidade, eu não tenho como responder, eu não tenho capacidade de dar essa resposta ao senhor. Foi o que eu falei com a deputada, que a gente está buscando isso. Não há possibilidade hoje, eu teria que assumir uma coisa que eu não teria capacidade de cumprir. Eu acho que não é adequado para um secretário de fazenda falar uma situação em que ele não cumpre. Então, eu não teria essa possibilidade, infelizmente, mas a gente gostaria, mas hoje, infelizmente, eu não tenho essa capacidade. Outra alternativa, também foi colocada aqui pelo senhor, nós entendemos que o caminho do regime de recuperação fiscal é um caminho importante a ser seguido. Mais uma vez, vou reiterar que o plano que se buscar, ele, inicialmente, vai ser apresentado ao presidente da Assembleia e quem, assim, ele destinar. Ele não terminou de ser elaborado, de estar sendo finalizado, vai ser apresentado ao governador e a primeira instituição a receber será o presidente da Assembleia com a quem lhe designar e ir para o debate. É assim que funciona. Nós estamos tentando, entendo que é importante. Vou reafirmar que o caminho do regime de recuperação, a gente entende como um caminho muito importante para o Estado buscar com todas as suas derivações. É o único, igual o governador disso. Eu acho que ele é um caminho importante, deputado. Aqui, eu acho que a gente tem que discutir no debate, aqui na Assembleia, pode ser colocado outras alternativas. A gente entende hoje como muito importante o caminho do regime de recuperação fiscal. Mas ele vem exatamente para o debate. É isso que vai, entendo eu, que iria acontecer. Com relação, o senhor perguntou, haverá aumento de alíquota. Todas as possibilidades com relação ao sistema previdenciário que hoje tem esse ônus, a gente está avaliando. não estou afirmando que vai ter, mas é uma possibilidade, sim, como outras, insisto, nós temos que adequar, se viemos para o regime de recuperação fiscal, adequar o que determina a lei 3.135, que fala das pensões. Enfim, o Estado teria, caso seja o caminho adotado pelo Estado de Minas, teríamos que adequar. E, com relação às perdas inflacionárias, é importante dizer que o regime de recuperação fiscal, ele não corta as perdas inflacionárias. As perdas inflacionárias são previstas, não há vedação quando há pagamento de perdas inflacionárias. Com relação à recomposição, deputado, hoje a gente está tentando pagar o salário em dia. Eu acho que isso talvez seja mais primordial, conseguir que a gente pague em dia. Hoje a gente não está conseguindo, hoje a gente não paga o 13º em dia, não paga o salário em dia, estamos atrasando com todos os custeios, quer dizer, é devido, como, na mesma forma, com relação ao que o senhor perguntou do pagamento de A5, eu não tenho como hoje afirmar ao senhor quando poderemos fazer essa reposição. Desculpa, desculpa, deputado, a pergunta do senhor, o valor da patronal é 2,1, 2,100, 2 bilhões e 103 milhões de reais a patronal. Mas são dois institutos, IPSM e P100. Isso é do IPSM. Vai ficar sem resposta? Ele vai falar 2,100 de quê? Não, de quê? Vai ficar sem resposta? Se ficar, então, para que nós vamos fazer aqui? gente, eu gostaria de interferir, sem, vamos dizer assim, perturbar ninguém, mas vamos prosseguir, porque senão, vamos deixar para depois, aí a gente reclama, não é? Não, não deixou, não. Próximo, o deputado Bartô, presidente da Defesa do Consumidor. Bom dia, senhor Lino. Uma palavra com muita honra. Bom dia, senhor Gustavo. Como vai? Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Bom dia a todos presentes, deputados, e público em geral. O meu tema, como sou presidente da Comissão do Contribuinte, é mais especificamente sobre as questões que a Secretaria tem tomado e as medidas a serem implementadas no tocante à simplificação tributária e a um planejamento para aumentar a receita do Estado sem criação ou aumento de tributos, além de informar se há intenção por parte da Secretaria de manter a comissão permanente da revisão e simplificação da legislação tributária do Estado de Minas Gerais, visto a importância que precisamos encontrar formas onde o empresário consiga pagar mais imposto nominalmente e menos imposto proporcionalmente. E só assim é fortalecendo todas as empresas para que haja criação de empregos e mais economia no nosso Estado. Mas também queria tocar, essas aí são minhas perguntas, Gustavo, mas eu vou tocar aqui um pouquinho sobre a importância das privatizações, da situação fiscal e também queria um esclarecimento mais amplo sobre a questão da lei Candir. Então, com relação à privatização, eu falo aqui para todos presentes e também para o público que assiste em casa que privatização é bom para todos. Privatização é bom principalmente para os trabalhadores que estão em suas empresas a serem privatizadas. Pois, como todo mundo sabe, há muita interferência política, que é normal, onde as pessoas colocam aquelas que estão mais próximas e tendem a, assim, trazer essa interferência política. Quando você se privatiza a empresa, você simplesmente coloca ela em regra de mercado. E a empresa em regra de mercado, para ela continuar sobrevivendo, é importante prestar o serviço da melhor forma possível. Uma vez que essa empresa privatizada não presta um bom serviço, ela quebra e dá vazão a outra que pode surgir e apresentar melhores soluções, mais barato e competitiva. Se ela está estatizada, como a gente vê em vários casos, e a empresa não fornece um bom serviço, ela apenas gera um peso para o Estado e não gera solução para o servidor. Então, muito importante essa questão de realmente abrir mais o mercado e não só privatizando as empresas, mas também é melhorando o ambiente de negócio, tirando as amarras ali para poder aumentar a concorrência. Porque, como eu gosto de falar, somente a concorrência é capaz de gerar produtos melhores e preços melhores. E para os empregados que têm receio de privatização, funcionários públicos, vale lembrar que, com o mercado aberto e o empresário preocupado em fornecer o melhor serviço, aquele funcionário que está mais apto para isso, aquele funcionário que consegue gerar valor para a empresa, será mais valorizado e ele terá salários melhores, ele poderá concorrer diretamente com seus colegas de acordo com a meritocracia e subir dentro da empresa, ao invés de estar ali sujeito a escolhas políticas, a escolhas que sejam mais interessantes, porque tem todo um arranjo que é feito de forma legítima e democrática na casa, mas também tem as pressões políticas, então a pessoa fica mais livre para poder subir de acordo com seus próprios méritos, por isso a gente defende tanta privatização. Com relação à situação fiscal, aqui está escrito que o servidor não vai pagar essa conta e realmente não vai não, quem vai pagar a conta é todos nós, a situação fiscal é simples, ou você gasta o que você tem e continua ok, ou você gasta mais do que você tem e a corda vai apertando e chega uma hora que o salário está atrasado, chega uma hora que não tem mais dinheiro para poder pagar a aposentadoria, então a situação fiscal tem que ser consertada e ela só é consertada dando realmente mais austeridade. Quando a gente pega aqui o caso do Rio de Janeiro que acabou de fazer um acordo, tem dois, três anos, tem dois anos, você destrói a casa, destrói a casa todinha, aí quando você começa a levantar a primeira coluna, você reclama que a pessoa está exposta ao sol e à chuva, tem que construir, leva tempo, economia é uma roda gigante e que leva tempo para começar a colocar a andar, então os primeiros passos de austeridade, eles começam a fazer a fundação da casa, então não dá para a gente exigir que o telhado está furado se a gente está revendo a fundação e a situação fiscal de Minas Gerais bem apresentada aqui está caótica, independente de falar de quem é responsabilidade, como que é, como que não era, é questão que agora a gente precisa fazer um plano realmente corajoso onde que todos nós vamos pagar, não é só o servidor não. Você já passou um minuto e meio. Sendo assim, fica exposto, acabei já, só a questão da simplificação e como conseguir mais tributos sem onerar mais o povo mineiro. Obrigado. Obrigado, deputado. bom, no caso da comissão permanente aqui de frente de simplificação, a fazenda faz parte. Nós entendemos que é fundamental participar dessa discussão aqui na Assembleia. Com certeza, a nossa intenção é que isso seja aprofundado. Ainda com relação à parte de simplificação tributária, o Estado criou lá, via decreto em fevereiro de 2019, o governador editou um decreto em que define uma criação de um grupo que tem a participação tanto da Secretaria, Junto Comercial, CDL, FECOMER, FIEMG, enfim, todos os atores importantes na construção de um processo de simplificação, desoneração de obrigações acessórias, enfim, nós somos entusiasmos. Há um direcionamento, o governador colocou isso desde o início, no sentido de ser uma prioridade da Secretaria de Fazenda trazer a simplificação tributária. Então, nós estamos bastante alinhados nesse processo com a Assembleia Legislativa objetivando ficar mais amigável para o empreendedor. Hoje, o empreendedor é muito hostilizado, vamos dizer assim, pelo Estado no sentido de tantas obrigações acessórias. Ele tem um custo gigantesco para a manutenção, além do custo tributário em si, você tem um custo da manutenção, são contadores, advogados que têm que ser contratados para que haja o acompanhamento e, às vezes, penalidades, não sob a ótica tributária, mas dessas obrigações acessórias. Temos nesse grupo já a proposta de quase 200 ações na simplificação, enfim, a gente entende que esse é o caminho de trazer uma relação mais amigável com o empreendedor, com a indústria, com o merço. Não sei se eu respondi tudo. Respondeu sim, muito obrigado. Agora, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha, ele é membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico e é o vice-líder do governo. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor secretário, bom dia a todos. Apesar de ter vários pontos que eu gostaria de aprofundar em questionamentos, vou fazer questão de me atar ao tempo, mas tem respeito aos colegas, para que todos possamos participar, somos mais de 20 pessoas, 20 deputados aqui inscritos hoje. Senhor secretário, eu, na qualidade de coautor do projeto de lei que determina a maior transparência na concessão de incentivos fiscais, gostaria de perguntar qual que era a situação de Minas Gerais na concessão de incentivos em percentual de renúncia de receita hoje corrente, mas isso já foi respondido na sua fala anteriormente. Como idealizador da Frente Parlamentar pela Desburocratização, gostaria de saber das iniciativas do Estado para fazer um ambiente negócio mais amigável ao empreendedor, para que a gente possa gerar empregos e renda aqui no Estado, se já temos alguns resultados positivos nesse sentido, mas também uma pergunta que já foi respondida pelo senhor. Então, me atenho à minha experiência como advogado e questiono sobre eliminar a obtida pelo governo do Estado de Minas Gerais na Justiça, que permite ao Estado suspender o pagamento da dívida com a União e se diante da existência dessa eliminar, o que a gente teria de benefício, digamos, numa adesão ao regime de recuperação fiscal se o benefício final seria justamente esse, ou seja, eliminar hoje, ela tem capacidade de substituir a adesão ao regime de recuperação fiscal ou a gente não pode fazer essa afirmação e eliminar não tem toda essa possibilidade de proteção ao Estado. Obrigado, deputado, pela pergunta. Eu vou colocar as duas situações. A primeira é como está evoluindo hoje o processo de dívida do Estado com base na eliminar. A eliminar, ela é uma solução de curtíssimo prazo para evitar que o caixa seja bloqueado, arrestado, ou seja, o Estado hoje não está conseguindo pagar o salário dos servidores em dia, não consegue fazer direito e agora começou a regularizar o pagamento aos municípios. Imagine se houver um arresto em que você toma ali do caixa nos últimos oito meses seis bilhões de reais. Esse seria, esse é o tamanho do valor das liminares em que o Estado conseguiu que não houvesse bloqueio por parte do Tesouro Nacional. Ocorre que a liminar ela tem uma característica, ela não exime o Estado das multas e mora do processo, ou seja, mesmo sob liminar eu tenho uma obrigação de corrigir os contratos numa penalidade, é um pênalti nesse processo. Para vocês terem uma ideia, nesse íntere dos oito meses dos seis bilhões em que a liminar foi concedida, ele traz o ônus de mais de um bilhão de reais nesses oito meses, ou seja, seis bilhões durante oito meses que não foram pagos em função da liminar trouxe um ônus a mais, não é o pagamento da dívida. Fora a dívida, ele trouxe um juros de mora, os encargos de atraso na casa de um bilhão. E aí a gente projetou para os próximos três anos, teríamos vencimentos algo próximo a 25, 26 bilhões de reais teremos de vencimentos nos próximos três anos. Se ficarmos só sob a edge da liminar, teremos um custo superior a 6,2 bilhões de reais. A mais, vamos lembrar, a liminar ela não perdoa a dívida, a liminar mantém a dívida, só que naquele momento ela não é executada. Então teríamos a mais de ônus para o Estado algo superior a 6 bilhões de reais. Como é que funciona isso, agora colocando sob a ótica do regime de recuperação fiscal? A evolução é a evolução do contrato sem a penalidade, ou seja, o Estado consegue, ele vai se onerar somente do contrato, não tem pênalti de mora, não tem juros, desculpa, não tem multa, quer dizer, se fizermos uma relatividade de 3 anos com e sem com a liminar versus o regime de reparação, teríamos algo superior de economia do Estado, algo superior a 6 bilhões de reais. E por último, a liminar, a gente vem negociando com o Tesouro Nacional com a intervenção do STF, o ministro Fux tem colocado, inclusive, expresso na sua liminar, em que essa liminar está sendo concedida numa perspectiva de acordo com a União. Então, é importante colocar que ela não será, pelo menos a nossa avaliação, ela não será concedida ad eterno, ele vai, em um momento, terá que ser resolvida essa questão. Terminado, né? Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães, é o vice-presidente da Comissão Financeira e Orçamentária, com muita honra, meu companheiro. Obrigado, meu presidente, deputado Alito Arquínio, senhor secretário, demais presidentes, mais colegas. Em primeiro lugar, secretário, eu queria fazer um registro aqui, que me impressionou muito positivamente a leitura, tanto do relatório de gestão, quanto no que se refere à LDO, na mensagem, na exposição de motivos. O cuidadoso equilíbrio que se analisou o desempenho do último governo. Uma coisa surpreendente, nós estamos habituados com as pugnas eleitorais, quentes, com até os pronunciamentos aqui da casa, também com o mesmo sentido, de disputa política, e surge aí desse relatório de gestão, tive a oportunidade de receber, o estudei, essa noite, antes de vir para cá, como os demais, peças extremamente equilibradas, corretas, colocando os pingos nos is, fazendo uma análise técnica que me impressionou muito, e que pode ser uma obrigação, pode ser o que for, mas meus parabéns pela abordagem feita. Inclusive, em toda a equipe econômica do governo, inclusive, na área que não veio aqui ainda, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a maneira que coloca, inclusive, a atração dos investimentos, os esforços feitos, o que foi a realidade do investimento da Fiat. Em segundo lugar, eu creio que há uma certa precipitação na discussão a respeito da maneira de fazer o reequilíbrio fiscal do Estado. Por quê? Nós temos em discussão ainda a reforma previdenciária federal, não sei se atinge, se não atinge os Estados, o que será feito ou não será feito. E mais, nós temos, além de já ter uma lei complementar federal, de 2017, que é a que embasa toda a discussão que fazemos aqui, nós temos, em tramitação, uma lei que eu diria que é um complemento dessa mesma lei de 2017, que é a chamada apelidada Lei Monsueto. E essa lei é um momento propício para se fazer qualquer emenda, inclusive, na lei de 2017. Eu acredito que até o Rio de Janeiro irá fazer, porque ela proíbe expressamente que quem descumpriu não pode fazer mais nada. Eu queria ver como é que vai aplicar isso ao Rio de Janeiro. Claro que haverá alguma emenda e nós temos a obrigação de emendar aquilo que acharam que não deve ser. Mas, deixando isso de lado, que eu acho que seria uma maneira construtiva de abordar, eu não sei se vamos botar a favor, se vamos botar a contra, depende do que for o ajuste que nós vamos fazer. O ajuste fiscal não é de esquerda nem de direita, depende daquilo que nós vamos fazer. aí sim, no conteúdo, ele poderá ter o seu direcionamento político, ideológico, estratégico, por aí vai. Mas nós temos que tomar alguma medida. No que se refere aos temas já colocados, nós temos basicamente três focos principais e dois, digamos, secundários, também importantes, que é o foco da privatização, que nós temos que discutir isso aqui em Minas, nas características de Minas Gerais, ontem mesmo eu tive a oportunidade de, na discussão com o presidente da CEMIG, colocar algumas ideias sobre isso, na questão do setor elétrico, no que se refere, sobretudo, às terceiras, às três usinas que nós estamos em vias de perdê-las, ali eu vejo que é um nicho que tem que ter um tratamento especial, a Assembleia tem que se debruçar sobre esse assunto, eu creio que isso não se confunde com o conjunto da discussão sobre a privatização, existe um outro foco muito importante que é sobre os servidores, isso está dos sete itens, três se referem aos servidores públicos, nós temos que ter uma discussão importante sobre esse foco do tratamento dado à questão dos servidores públicos, há um outro foco que eu acho que está pouco desenvolvido ainda, secretário, que é o foco tributário, que é um foco também que está na legislação em vigor para o reequilíbrio fiscal e que nós temos uma ampla possibilidade de expansão, vários deputados falaram sobre isso aqui e deputada também que chamou bastante atenção e eu creio que é um espaço que nós podemos percorrer com ousadia, com ousadia, tanto no combate à guerra fiscal, eu creio que não depende tanto de mudanças constitucionais, por exemplo, para a redução das alíquotas interestaduais, seria um golpe muito importante na guerra fiscal, eu creio que nós devemos tratar isso com responsabilidade e urgência, até porque independe de prazos, podemos fazer isso com uma resolução do Senado e nada mais, tem uma discussão feita, portanto, com os outros estados, nós temos uma discussão sobre a questão de desoneração de exportações, não quero entrar aqui na discussão de lei candia, essas coisas, eu tenho uma outra opinião que diverge em aspectos centrais com a ideia predominante aqui na casa, mas eu creio que com o sistema legal, o arcabouço legal em vigor, nós temos um caminho a percorrer, que é a regulamentação do dispositivo constitucional, nos termos do dispositivo constitucional, nos termos que lá estão, e não inventando uma coisa diferente para cair, para virar discurso de palanque, mais nada, e não ser aplicável, para fazer um convênio com o imposto de exportação no que se fere a minério nióbio, e assim eu encerro, e assim eu vou encerrar. E para terminar, só para dizer que além desses núcleos, tem muito o que discutir, concordo com o deputado Bartô, que tem um núcleo que não está em debate, mas tem que estar incluso, que é o crescimento econômico, é a tração de investimentos e geração de novas receitas saudáveis. Todo mundo quer pagar mais imposto se for gerando mais riqueza e crescimento do PIB. Esse é o único jeito alegre de contribuir mais. A palavra do secretário. Bom, deputado, obrigado. Se o senhor me permitir, eu vou só, deputado, eu gostaria de passar só para o senhor a informação, que eu falei só do IPSM, com relação ao IPSING, hoje a patronal em 419 milhões de atraso. Só isso? É o patronal, sim. Como eu falei para o senhor, a gente vem buscando regularizar esse processo. Então, só para não ficar, como o senhor perguntou, de cada um, 2 bilhões e 103 milhões, isso, e 419 milhões do IPSING. A patronal. Está respondido? Está respondido. Então, está. Obrigado, viu, secretário? De nada. Bom, com relação ao deputado Vigílio Guimarães, sim, bom, privatização, servidores, como o senhor falou, já foi, a tributária. No caso, a 159, ela traz uma determinação de redução na proporção de 10% daqueles que não estão confasados, ou seja, estão fora da legalidade. No caso de Minas, todos estão confasados. Então, a discussão, ela pode, sem dúvida nenhuma, acho que é um caminho, eu vou só reforçar que Minas, hoje, em termos de prática, de benefícios, de incentivos fiscais, não é, não é uma situação fora da curva, pelo contrário, ela é frente, relativa aos outros estados, é até a canhada, está entre os três estados que menos concedem incentivos, enfim, mas, de qualquer maneira, o debate tem que existir, lembrando que é um dos pontos, não necessariamente o definitivo. Acho que o senhor está certo também na questão do crescimento econômico, as despesas, elas têm um piso, não se pode buscar somente redução de despesas, é necessário buscar o crescimento econômico, que ele puxa, sim, a arrecadação, e isso faz com que eu tenha um estado melhor. Então, é isso também, a gente tem adotado, o secretário de desenvolvimento econômico certamente virá aqui com o objetivo de trazer mais informações com isso, mas eu não tenho dúvida que o senhor está certo, e pelo caminho, insisto, a redução você tem limites, há os limites legais que, obviamente, nunca serão ultrapassados, agora, a questão de arrecadação é fundamental para melhorar, mas, vou reforçar novamente, hoje, a arrecadação de Minas tem um comportamento bastante adequado, não que não possa melhorar, vamos lembrar que não está na proposta qualquer aumento de tributos, não existe hoje nenhum plano por parte do governo em aumentar tributos. Terminou, não é, secretário? Está lá. Então, o próximo agora é o deputado Roberto Andrade, ele é o vice-presidente da Defesa do Consumidor. doutor Eli, nosso presidente, secretário Gustavo. Bom, eu anotei várias perguntas aqui, secretário, mas, ao longo da audiência, foram se esgotando as perguntas pelos colegas, mas, primeiro, doutor Eli, eu queria fazer um registro, que nós estamos vivendo uma nova, um novo momento na Assembleia Legislativa. aqui tem uma turma mais antiga, eu estou no segundo mandato, mas, doutor Eli, aí já tem 30 anos de Assembleia, o Virgílio, o rei da Câmara Federal, o André, enfim, essa iniciativa, isso é o batuto do presidente Agostinho Patrus, que, inclusive, foi o autor da PEC 99, que encabeçou a PEC 99, e de implantar esse diálogo de igual para igual com o governo de Minas, isso é uma novidade na Assembleia Legislativa, o deputado André, então, a gente tinha uma relação do governo e a Assembleia era uma relação, eles diziam, o senhor é do Rio de Janeiro, que o partido, isso é para quem é mais antigo, é lembrar, o Luiz Humberto, que o partido mais importante de Minas era o PL, é o Partido Palácio da Liberdade, então, essa relação hoje republicana entre a Assembleia Legislativa e o governo de Minas, e por parte do governo também, nós não tivemos nenhuma reação, não tivemos nenhuma posição contrária, mesmo no final do governo, já com o governador Zeme eleito, nenhuma interferência, inclusive, nos projetos que estavam em termitação aqui no final da legislatura passada, nenhuma interferência do governador Zeme, ele esperou tomar posse para, sim, ele tomar a pé das coisas assumir o governo, bom, mas, enfim, com todas as perguntas já foram feitas, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico, porque nós só vamos ter dinheiro se a gente gerar mais emprego, gerar mais recursos, eu disse uma vez, em uma reunião com o antigo secretário, que é preferível ter 5% de imposto de alguma coisa, que é 20% de nada, eu sou de uma região, da zona da mata, que a gente sofre uma pressão muito grande do estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro editou várias leis de incentivo fiscal, lei Garotim, lei Rosinha, lei Pesão, aqui eles foram sucessivamente criando, então, a gente tem que ter uma tributação inteligente, e outra coisa, secretário, e aí a Secretaria da Fazenda também, já está fazendo isso com esse grupo de trabalho, eu sempre disse aqui quando eu presidi a Comissão de Desenvolvimento Econômico, hoje sucedido pelo nosso colega Tiago Cota, que o governo, se às vezes ele não atrapalhar, já ajuda muito o empresário, e às vezes na Secretaria da Fazenda, do Meio Ambiente, a gente tem uma dificuldade até de pagar imposto, nós temos dificuldade até de pagar imposto, eu estava comentando com o senhor, pagar às vezes o ITR, você quer fazer uma doação de uma herança, você tem dificuldade às vezes de pagar o que você deve, então, às vezes aquilo, então, você abriu a empresa, então, o governo precisa facilitar, o Guilherme está discutindo muito essa desburocratização, mas a gente tem que facilitar a vida do empresário, isso passa muito pela Secretaria da Fazenda, pela ajuda comercial, então, eu insisto, o senhor fale mais um pouco do que o governo, não só de incentivo fiscal, mas também facilitar a vida do empresário, principalmente com relação à Secretaria da Fazenda. Deputado, o diagnóstico do senhor também é perfeito, na realidade, até coloquei isso mais cedo, o Estado, ele é hostil ao empreendedor, ao investidor, enfim, aquele que quer gerar emprego, aquele que quer investir, quando eu falo hostil, é no sentido de, ele complica a vida do empresário, e aqui eu não quero facilitar nem beneficiar ninguém, eu estou falando é o seguinte, aquela pessoa que se dispõe a gerar emprego, gerar renda, pagar impostos, ele é maltratado, eu tenho N situações de exigências acessórias, não só tributárias, de custo, mas de acessórias, e que a gente entende que é inadequado. Com relação a isso que o senhor colocou, o senhor havia abordado isso anteriormente, é verdade, nós temos uma intermitência, nosso sistema não está bom, a gente precisa melhorar, há uma intermitência assim, já detectada, isso aí precisa de investimento, claro, e a gente tem que conciliar essa questão com a limitação orçamentária, mas naquilo que pode ser feito de forma mais imediata, com relação à criação desse grupo de trabalho, que tem apontado, temos um relatório aqui disponível, se alguém desejar, já com várias ações, próximas a 200 ações de propostas de melhoria, com participação dos principais atores do processo, esse é o mantra nosso lá, além obviamente da questão fiscal necessária, mas nós temos que trazer, e é só assim que a gente traz investimento, a discussão adequada, equilibrada da guerra fiscal, não se limita ao Estado, nós no CONFAS também temos atuado de forma intensa no sentido de buscar o entendimento quanto à guerra fiscal, isso faz parte do processo, enfim, o que eu posso dizer é o seguinte, precisamos aprimorar muito esse trato com o empreendedor, hoje nós não temos, nós não tratamos bem aquele que gera emprego e aquele que gera renda, e a proposta é essa, vamos fazer modificações, a atração de investimento, eu não entendo como outra saída, o deputado Vigílio colocou isso, eu não tenho dúvida, é a saída mais adequada, com, infelizmente, no médio e longo prazo, porque a atração de investimento, não no curto prazo, quando eu falo isso, por exemplo, pagar o salário hoje, conseguir trazer, não, esse investimento é um resultado de médio e longo prazo, mas entendo sim como uma saída fundamental para o Estado se reequilibrar. Com a palavra o deputado delegado Eli Grilo, membro da Comissão de Segurança Pública, com a palavra, vice-presidente. caro deputado doutor Eli Tarquino, senhores deputados, colegas, secretário Gustavo Barbosa, tive a honra de conhecer seu pai muito, doutor Ivan Cota Barbosa, quando foi presidente do nosso glorioso Uberaba Esporte. secretário, eu tenho ido muito lá na Secretaria de Infraestrutura para resolver algumas questões das nossas estradas do Triângulo Mineiro. Existe uma proposta do setor suco energético, da Ciamig, os vizineiros, é claro, os vizineiros, de fazer algumas estradas. Só que a Secretaria de Infraestrutura também quer fazer um projeto de privatização das estradas daquela região. E, praticamente, exigiu uma contrapartida do setor. Eles até estão dispostos a colaborar com o governo, o governo passa por uma situação difícil. Aliás, eu nem sabia, eu acho que aqui não tinha que ter deputado no mandato passado, não tinha que ter polícia para prender esse povo. Do jeito que a gente viu essas contas aí, pelo amor de Deus. Mas, a gente não tem que ficar olhando pelo retrovisor, nós temos uma missão que é ajudar Minas Gerais agora. E esse setor quer colaborar. Mas a Secretaria de Fazenda também parece que está interessada num projeto lá que talvez possa dificultar essa parceria pública e privada com o setor suco energético. Então, eu gostaria nem de pedir que a Vossa Excelência olhasse, eu não sei qual projeto, me passar assim por alto, um projeto para este de tecnologia para poder fazer esse aparato. O setor, o deputado Luiz Humberto sabe disso, eles querem ajudar, querem fazer as parcerias dentro daqueles 0,44% do ICM, estão lá já com algumas estradas, se deu até discutir com o secretário, explicar para ele, para ele autorizar, autorizou uma, na sexta-feira retrasada, que é a Capelinha do Barreiro à Conceição dos Alagoas, que vai diminuir a distância em 12 quilômetros e uma estrada recém-construída, vai ajudar muito. Mas eu queria que a Vossa Excelência olhasse a questão dessa participação da Secretaria da Fazenda nesse bolo e tentasse ficar fora da Secretaria da Fazenda, deixar o setor suco energético participar junto com a infraestrutura para melhorar as nossas estradas. É a questão da privatização, da concessão, para que isso possa acontecer, porque os outros governos, todos tentaram essa manobra e ninguém conseguiu fazer. Às vezes, por falta de fluxo de veículo, seria prejudicial a empresa e tal, isso tudo foi analisado e discutido. Então, gostaria que você, senhora, se desse uma olhada nisso. E a questão da recuperação fiscal, ela costuma doer muito no servidor. E o servidor já paga há quatro anos sem nenhuma recomposição, nós já estamos com 27,5% da recomposição salarial que nós não estamos tendo dos servidores. E isso pode vir a atrapalhar um pouco mais ainda essa recomposição. Nós sabemos ser necessário, mas nós temos que vir de forma conta-gotas, de forma que não doa tanto na nossa classe de servidor. Sabemos da questão da Previdência que foi dito aqui pelo deputado Virgílio Guimarães, que está passando primeiro essa questão da reforma da Previdência que também julgo necessário desde que ela venha igual para todos. Eu tenho impressão de que a reforma da Previdência vai passar se ela, da forma que bater em Francisco, bater em Chico e vice-versa. Porque se vier beneficiando um, aqueles que ganham lá em cima, não for mexido, políticos, juízes, promotores, todos esses têm que sentir na pele. E nós vamos aceitar. Agora, essa questão da recomposição fiscal talvez precisa esperar um pouco para a gente não sentir tanto peso. Essa é minha avaliação. Acho que está no bom caminho o governo, eu tenho conversado com alguns secretários, a gente sabe da responsabilidade de alguns secretários que estão muito mais para ajudar do que para sobreviver às custas de Minas Gerais como aconteceu no passado. Então, eu gostaria só de pedir isso e pedir também a questão da segurança pública. Hoje, tem um órgão da segurança pública que está sucateado. deputado, o seu tempo já esgotou há mais de um minuto. Um minuto? Ótimo, dá bem. Um minuto dá bem para eu falar. A questão da segurança pública... Não, eu quero que remarque o meu tempo aí. Meio minuto para terminar. Pronto. Então, na verdade, é o seguinte, a segurança pública, secretário, tem um órgão da segurança pública que se chama... Na hora que terminar eu falo. Tem um órgão da segurança pública que se chama Polícia Civil que ficou quatro anos sofrendo na carne o sucateamento. Então, chegou o momento da gente recuperar essa força. E eu espero que essa recomposição fiscal não venha dificultando o crescimento da instituição policial civil. é isso que eu espero e estarei sempre a discutir e para conversar a respeito disso. Tá bom? Tudo bom. Peço que o senhor nos ajude a questão das estradas nessa negociação. Obrigado, deputado. Obrigado pelo carinho com meu pai. Com relação às estradas do Triângulo Mineiro, na realidade, realmente, ela está muito focada na pasta da infraestrutura. O que a gente tem tentado provocar dos secretários é pela completa incapacidade do Estado fazer investimentos nas estradas. O Estado, insisto, hoje ele não consegue se manter pagando salário de servidor e custeio nem repasse para os municípios. Isso está ruim. Então, cada secretário está buscando dentro da sua pasta alternativas a essa falta de recursos que o Estado tem e terá. Por um bom tempo, a gente mostrou aqui, por um bom tempo, o Estado terá uma incapacidade de investir muito grande as alternativas. Mas, de qualquer maneira, eu levo o pleito do senhor ao secretário Marco Aurélio. Na verdade, é o seguinte, o problema desse setor aí é que estão em duas pastas, que é a fazenda e a infraestrutura. Então, a fazenda, a infraestrutura estão dispostos a fazer o investimento necessário. Mas a fazenda... Mais uma vez, a fazenda tem as suas limitações. Então, a gente busca atender a todas as demandas dentro dessas limitações. Então, isso. Com relação à recuperação fiscal, recomposição, como eu coloquei aqui, o plano, ele não veda a recomposição inflacionária. Ele não veda. Ele tem lá, se houver esse caminho for definido, aqui, não há uma vedação quanto à recomposição salarial. A Previdência, o senhor falou, é isso mesmo, nós temos que buscar alternativas. Ela imprime um déficit fiscal ao Estado muito grande. Então, a gente precisa equacionar. É claro que isso não será equacionado no curto e médio prazo, mas qualquer ação que mitigue isso é mais recurso do Tesouro para, por exemplo, se puder investir nas estradas. É uma forma. Tem várias outras. Eu estou só usando o exemplo que o senhor colocou. Com relação à segurança pública, eu acho que seria importante o senhor apresentar essa questão junto ao general Araújo, secretário de Segurança Pública, que tem vinculações tanto da pasta militar quanto da pasta civil, da polícia militar e polícia civil, e que pode acrescentar mais essa questão com relação especificamente à polícia civil. muito obrigado. Agora, com a palavra, o deputado Dorgal Andrada. Ele é membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nosso companheiro aí, noviço. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar a minha fala, gostaria só de chamar a atenção aqui dos deputados e das deputadas para a gente se ater ao tempo de cinco minutos, porque eu sou uma pessoa, um deputado adepto à disciplina e eu acho que tem que sustentar esses cinco minutos aqui, porque a minha fala está garantida agora, eu vou conseguir falar, mas a gente já perdeu aqui a presença de inúmeros deputados que poderiam estar aqui contribuindo nessa mesa de debates. Então, eu acho muito importante, meu tempo está sendo marcado, eu não vou passar dos cinco minutos. Gostaria de cumprimentar o secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira, todos os membros aqui do governo que estão presentes, o Cesarine, gostaria de cumprimentar sua presença também, todos os deputados, deputadas. E eu escutei muito bem o senhor dizer aqui com os slides, secretário, sobre a dificuldade que o governo enfrenta hoje, eu tenho certeza que a Assembleia está disposta nos seus debates a cooperar com o governo, porque o benefício vai ser para os mineiros, então nós estamos juntos aí nessa batalha. Secretário, hoje, vindo para esta casa o plano de recuperação fiscal, esse regime, com certeza serão impostos alguns limites nas ações do Poder Executivo. E, antes desses limites, eu acredito que o Estado deveria levantar, e já foi feita essa pergunta formalmente, ela está positivada através da FFO, mas eu não vi o senhor responder isso aqui na apresentação, que a pergunta feita por mim são quais são os 100 maiores devedores do Estado hoje, em relação a tributos, e quais as providências já tomadas e pretendidas para a cobrança desta dívida. Porque, na minha visão, antes de impor limites, através desse, de trazer limites, através desse plano de recuperação fiscal, seria interessante que o governo conseguisse recuperar esse dinheiro que é do Estado hoje. Essa é a minha primeira pergunta, e a segunda pergunta é uma pergunta muito simples, se existe uma previsão de regularizar o salário do funcionalismo público àqueles que hoje estão parcelados. Muito obrigado. Eu vou começar pela última. Como o deputado Rodrigues também colocou a questão do pagamento do quinto dia útil, hoje a Fazenda não tem como precisar uma data de retorno ao quinto dia útil. Não há essa possibilidade. A situação hoje se mostra caótica financeiramente, não é possível dar qualquer precisão. O que a gente tem tentado é antecipar o máximo possível o pagamento do mês posterior e, às vezes, quando é possível, até dois meses de antecedentes que já ocorreu então, hoje, deputado, eu não teria essa possibilidade de adiantar ao senhor essa demanda. Com relação aos 100 maiores devedores, o Estado vem empreendendo esforços, sim. Agora, existe, o questionamento, ele é dado, legalmente, é possível os devedores questionarem uma ação do Estado. Isso acontece, isso acontece aqui, acontece em todos os Estados. Estados, temos situações em que grandes empresas, a maior empresa da América Latina questiona bilhões de reais lá com o Estado do Rio de Janeiro. Aqui em Minas, você tem situações em que grandes empresas questionam. A gente não pode ultrapassar isso. Há uma legalidade nesse processo. Obviamente, a Receita tem todo o interesse em recuperar isso, para ela é melhor. As ações são feitas, tivemos agora uma autuação que foi positiva, aliás, nem chegou a ser autuado, foi um acordo administrativo com uma grande mineradora brasileira, posição mundial, foi acertado, o Estado vem buscando alternativas. É o ideal? Não, não é o ideal, precisamos melhorar. Mas, não há falta de ação nesse processo. Agora, temos uma questão que é de legalidade. É um direito da empresa buscar uma defesa contra o Estado com relação ao pagamento do imposto. Não há uma leniência do Estado contra isso, sim, há um processo que se dá durante isso daí. A Advocacia-Geral do Estado nos auxilia nesse processo, entendo eu que não, há nenhuma leniência, pode haver até alguma falha de processo e que não é generalizada, mas a ação existe. Agora, ela pode não ser a contenta, ela pode, insisto, uma defesa de tese na justiça, ela pode lograr êxito e suspender durante anos a execução daquilo lá. E é permitido, inclusive com certidão positiva, com efeito negativo. Isso é possível acontecer. Só porque essa pergunta foi positivada aqui pela FFO, ela não foi respondida no caso dos 100 maiores devedores hoje e qual o tamanho dessa dívida. O senhor chegou a trazer algum documento nesse sentido? Não, essa questão das 100 empresas, a Advocacia-Geral do Estado entendeu que haveria aí um sigilo fiscal, não foi uma decisão da Secretaria de Fazenda, a Advocacia-Geral do Estado entendeu que ali não poderia repassar esse 100. eu estou obedecendo, estou vinculando, insisto, eu tenho que consultar, obviamente, a Advocacia-Geral do Estado e ela tem esse entendimento, eu não posso divergir, eu tenho que cumprir aquilo que foi me dado como resposta. Eu entendo de maneira diversa, as dívidas são públicas, mas, de qualquer forma, muito obrigado pela resposta. Isso aí nós vamos... Não, não tem nada. Agora, nós vamos... o deputado Fernando Pacheco, que é membro da Fiscalização Financeira e Orçamento. Bom dia. Fernando Pacheco, com a palavra. Bom dia, presidente da FFO, Fiscalização Financeira e Orçamentária, doutor Elita Arquino. Bom dia a todos os deputados, todas as deputadas. Bom dia especial ao doutor Gustavo Barbosa, que está aqui atendendo ao nosso chamado. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu queria, até a minha pergunta que foi formulada pela comissão veio à tona através do deputado Tiago Cota, mas, ainda assim, eu acho que eu posso pedir alguma especificidade, porque é uma questão de nós irmos contra o fator tempo. Então, mais especificamente, doutor, eu queria saber, assim, quais as medidas a serem tomadas e quando serão implementadas tais medidas para reagir e enfrentar os atrativos fiscais dos estados vizinhos na região da zona da Mata Mineira. E, há algum plano para incentivar a permanência ou, então, não permitir a fuga dessas empresas, como aconteceu no caso da Mercedes-Benz em Juiz de Fora? Porque, a gente fica impotente vendo isso acontecer, o Estado de São Paulo assediando, levando em troca assuntos que eles vão investir em assistência social lá. Então, por que talvez nós não façamos a mesma coisa ou até de uma forma mais eficiente para não permitir que outras empresas sigam o mesmo caminho que a Mercedes-Benz está seguindo? E eu queria, assim, não uma data, mas, assim, um cronograma possível para isso não ocorrer ou para reverter essa situação se isso for possível, porque a Zona da Mata está ficando, assim, numa situação econômica de muito prejuízo. Hoje, ela é a penúltima do Estado e, no passado, ela já foi uma fonte de recursos até para a região central aqui, onde situa a parte mais rica do Estado. Então, eu queria, como representante lá da Zona da Mata, sou de Cataguás, uma cidade da Zona da Mata, eu queria defender esses patrimônios que estão instalados na nossa região que estão indo embora e ninguém faz nada. Isso foi pauta também da FFO. A pergunta está citada aqui, ela é necessária, mas eu também preciso, secretário, doutor Gustavo, que possa também, assim, a gente ter uma objetividade, não, assim, de imediato, uma data certa, mas, assim, para quando será? Para esse ano ainda, haverá uma política para incentivar a fixação ou a não saída? Porque lá em Além Paraíba é o mesmo problema, você atravessou o Rio, você está no Estado do Rio, as empresas montam sede lá e executam algumas funções cá. É uma falta de gerência total do Estado permitir uma situação dessa, e o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, estão levando tudo para o Estado dele, agora até São Paulo. Então, a minha pergunta é quanto a uma situação, assim, de objetividade para reverter esse quadro. Eu falo da Zona da Mata, eu sei que outras regiões podem estar passando pelo mesmo problema, mas eu estou vivendo isso dentro da região e não estou vendo nenhuma ação contrária para enfrentar esses incentivos que outros Estados dão para tirar de nós um patrimônio já instalado. Muito obrigado, secretário. Deputado, muito obrigado pela pergunta. Deputado, como eu falei, o Estado, ele tem, hoje, registrado todos os incentivos ali no CONFAES, ele tem esses limites ali consignados no CONFAES, definidos pela Lei Complementar 1.0. Com relação à atração de investimento, como colocado, hoje o Estado de Minas tem se mostrado bastante atrativo. Insisto, tivemos aí, só nesses cinco meses, 4,5 bilhões de termos de intenção de investimento no Estado, desde aqui. Se a gente fizer uma relatividade com o mesmo período de início do último governo, nós temos 1.400% a mais do que foi feito no primeiro quadrimestre de 2015, que a relatividade tem que ser dessa forma. Então, nós não estamos passivos, pelo contrário, é difícil ter um Estado, eu não tenho uma relatividade com outros Estados, mas é difícil ter um Estado que conseguiu a atração tão forte de investimentos. Foram 4,5 bilhões fora o que a Fiat colocou na fábrica de motores que vão gerar mais 1.200 empregos, produção de 400 mil motores para exportação, isso tudo dentro das regras ali colocadas. Com relação à Mercedes, o senhor está certo, a gente está buscando, temos reunião agora, dia 18, quase que semanalmente estamos nos reunindo com a empresa, isso tem acontecido, nós não estamos passivos nesse processo, nós efetivamente estamos atuando, agora, obviamente, é uma decisão da empresa porque nós temos os limites ali consignados em termos de incentivo, nós não estamos quietos nesse sentido, estamos proativos no sentido de permanência, a gente tem interesse na permanência em qualquer empresa desde que os limites ali definidos legalmente sejam obedecidos. Eu participei de várias reuniões em que o empresário era trazido de uma forma tal, ele colocava, mas isso eu tenho aqui, isso daqui eu tenho no outro estado, enfim, uma composição em que os nossos técnicos participavam e geralmente a gente conseguia superar as adversidades e atrair. Eu participei em várias, ou seja, o estado não está passivo nesse processo, ele está até bastante ativo. Insisto, temos limitações de registro em CONFAS, de limitação de 1,60, enfim, e estamos atuando para evitar também a guerra fiscal. É isso que eu queria colocar, a gente está atuando dentro do CONFAS, estamos atuando em relações diretas, o próprio COSUD, que é a região dos governadores sul e sudeste, isso tem sido pauta com os secretários de fazenda, enfim, a gente está fazendo um movimento, agora é óbvio que a gente não consegue limitar todas as saídas ou trazer todos os investimentos, infelizmente a gente não tem essa capacidade, mas eu tenho, eu posso afirmar para o senhor, e claro, nada impede de um aprimoramento desse processo, isso, não estou aqui colocando que ele está terminativo, não, pelo contrário, a gente está aberto para discutir novas possibilidades, enfim, não vejo problema. Eu me senti respondido, mas eu só queria frisar que nós temos um Estado que tem um tamanho de país da Europa, países grandes da Europa, e essa questão da localidade tem que ser analisada, no caso aqui, Betim, Contagem, tem essa facilidade, porque já está com a estrutura toda aqui, e não tem a competitividade que a Zona da Mata tem pela proximidade com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro, e até também não está muito longe de São Paulo, não. Então, eu queria, assim, que essas limitações do CONFAS e tudo que regula possa ser desburocratizada ou uma intervenção do Estado para isso não continuar prevalecendo, porque senão nós vamos perder muito mais do que já estamos perdendo, porque não estaremos mudando as limitações que estão nos oprimindo a permanecer, por exemplo, com a Mercedes-Benz, que está indo para São Paulo, porque o governador de São Paulo aventou muitas facilidades e eles estão indo lá por causa disso. Mas aí eu queria que pudesse, então, se pensar numa intervenção a modo de tornar essa realidade limitadora num facilitador para as regiões que estão em limites com outros estados não sofrer o que nossa região da Zona da Mata vem sofrendo. Mas eu agradeço, já é um bom sinal que esse governo está preocupado com a situação. Quanto a gente que a gente vai lutar diariamente para a permanência de investimento. A gente vai, pode muitas vezes não ter o sucesso, mas que a luta há com certeza. Obrigado, doutor Gustavo. Com a palavra o deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta. Vou passar a palavra à presidência momentaneamente, ao deputado Cássio Soares. Bom dia, deputado Elitar Quim, deputado Cássio. Bom dia, secretário Gustavo Barbosa. Sou pessoa cumprimentar toda a sua equipe aqui presente, cumprimentar sindicalistas, servidores e servidoras estaduais, deputadas e deputados. Uma coisa importante que vai se consolidando e eu considero positiva é a compreensão sobre os fundamentos da crise e do desequilíbrio fiscal estrutural, que a rigor poderíamos aí dizer que vem da década de 90. Podemos ter avaliações diferentes em alguns momentos, mas é bom ter essa compreensão, porque aí o debate não fica na transferência de responsabilidade ou no discurso ou debate meramente ideológico. Eu acho importante compreender os fundamentos. Eu vou fazer aqui uma colocação de natureza política do ponto de vista do enfrentamento, que é, a meu ver, a diferença que nós temos demarcado com o governo do Estado e que pode ser o ponto de partida para uma convergência posterior na estratégia de superação. Fica claro que não tem um caminho, não há caminho único no enfrentamento e que tem elementos desse desequilíbrio fiscal estrutural, duas questões que podem até ser de médio e longo prazos, mas que são determinantes, que é a questão federativa, a relação da União com os Estados e a questão do crescimento econômico. Tanto é que, na própria curva de crescimento da receita, a gente vê que, exatamente nos anos da eclosão de crises internacionais, a curva ascendente tem o declive exatamente nos momentos de crise, principalmente em função da economia mineira, o tipo de economia que é a nossa economia, ainda refém de commodities. Então, a nossa discordância é que a simples, a mera adesão ao plano de recuperação fiscal não é o caminho que entendemos ser, inclusive, o prioritário. Ele trata de uma suspensão de pagamento de juros e serviços, mas com condicionantes, com preço muito alto. O servidor público, o congelamento de salários, a restrição, inclusive, de pontos de autonomia de gestão do Estado, a entrega do patrimônio, CEMIG, COPASA, a COPASA, inclusive, tem cláusulas restritivas de concessão que teremos dificuldade, ainda que quiséssemos privatizar, como, por exemplo, o contrato, o convênio com Belo Horizonte, a cláusula restritiva em caso de privatização. Então, nós temos caminhos tão ou mais importantes e eu não vejo a ênfase política, daí a minha colocação política. Por exemplo, a questão da lei Candir, e eu ouvi não do senhor, de outro secretário, é quase que como se fosse uma cortina de fumaça. Não é a cortina de fumaça, tem uma decisão do Supremo transitado, julgado, desde 2016. Falta iniciativa política para que o Congresso, a Câmara dos Deputados regularize, ou o TCU fale como, ou então, politicamente, que faça o encontro de contas com o governo federal. A renegociação dos estados das dívidas na década de 90 foi draconiana para com os estados, e os estados fizeram isso com a corda no pescoço, mas é na dívida que já foi paga. Se você faz o encontro de contas da dívida do Estado com a União e do que a União deveria ressarcir de lei Candir, politicamente, nós teríamos argumentos fortes. Agora, no mínimo, a partir de 2016 a decisão do Supremo, ou, se não por aí, a revisão e acabar com esse mecanismo de desoneração que, acredito eu, até que na economia hoje não seja tão necessária da competitividade. Ainda que seja, eu não compreendo essa cota de sacrifício diferenciada. Por exemplo, reexame dos regimes especiais tributários. Não nego a guerra fiscal, mas, se a guerra fiscal e o mais forte, como São Paulo, se beneficia, cabe a Minas Gerais. o deputado Virgílio mencionou alguns, buscar caminhos que evitem a guerra fiscal. Porque, às vezes, o valor, concordo, na média, Minas tem pouca, comparativamente, regime especial, renúncia fiscal. Só para dar um dado, 10% do valor de renúncia fiscal ao ano paga 10 anos de transferência do Estado para os municípios de tudo da assistência social. 10% da renúncia fiscal em um ano paga 10 anos de transferência do piso mineiro da assistência social. Então, quando tem cota de sacrifício, aí o empresariado chantageia o Estado. Agora, o aposentado que ganha pouco tem que pagar o preço, porque você congelar salário e aumentar a contribuição previdenciária é com o fisco de salário do servidor. Então, nessa cota de sacrifício, tem que entrar a rediscussão com o governo federal, tem que entrar o reexame dos retes e nas medidas extraordinárias, olha, para mim, e ontem o presidente termino, para ficar no tempo, o presidente da CEMIG não nos respondeu. Privatização da CEMIG é ideológica e para conseguir dinheiro para investimento, os 15 bi? Não. É para atender condicionantes do governo federal? Não sei. Ou é uma receita extraordinária? Se for receita extraordinária, é melhor vender, não é o ideal, mas, sem abrir o controle, parte da Codemig é melhor do que entregar a CEMIG, poderia ser uma receita extraordinária. Então, acho que a gente tem que fazer essa rediscussão. Queria falar como líder do bloco aqui de oposição. Nós estamos abertos a discutir caminhos, mas não um único caminho que penaliza as políticas públicas e o servidor do Estado. Muito obrigado. com a palavra o secretário para as respostas. O que? Incentivos? Reisã, não, tem que discutir a... Por favor, secretário. Bom, com relação inicialmente aos incentivos, como eu coloquei, deputado, os incentivos, a gente até colocou isso, Minas não é um agressivo produtor de incentivos fiscais. Estamos na média, aliás, inferior à média. É claro, se fizermos uma relatividade, várias situações vão poder aqui. Se a gente pegar 10% da receita corrente líquida, eu vou poder fazer, eu consigo atingir o índice da saúde. Assim, a gente tem todas as possibilidades. Como eu coloquei aqui inicialmente, a proposta, a gente, quando trouxemos a proposta, é para exatamente isso que o senhor colocou, para o debate. Mais uma vez, o Estado não vai abrir mão de discutir a lei Candir. Isso não está nos planos. O Estado quer discutir, ele quer ampliar, ele vem atuando. Eu estive já no Congresso com assessores na Câmara dos Deputados para tentar ver o que pode ser feito. Agora, a questão é que hoje, como o senhor mesmo colocou, temos uma decisão do STF lá de 2016. Nós já temos mais de três anos dessa decisão. e até hoje a gente não conseguiu um resultado disso. Então, a gente, a intenção não é, vindo a lei Candir, excelente, vamos buscá-la. Agora, a gente tem um problema que é imediato, que é pagar o salário do servidor, pagar aposentadoria, pensão. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa atacar. Com todos os aperfeiçoamentos aqui que a Assembleia fizer, é assim que funciona mesmo. eu não sou contra fazer, contra não, desculpa, não estamos, insisto, a questão da lei Candir, vamos atacar. Vamos atacar. Agora, a gente entende que é necessário um ajuste fiscal. A gente entende que hoje, da forma que está, e a gente mostrou aqui, estruturalmente, nós temos um Estado deficitário. Então, isso precisa ser atacado. mesmo que venha a lei Candir, mesmo que venha, nós temos um problema. Que ela venha, que a gente consiga pagar, mas estruturalmente, nós temos um Estado que é deficitário financeiramente. Então, vamos correr atrás disso, não imposto nenhuma. Claro, vindo a lei Candir, vai facilitar e muito a vida, mas entendo que a gente não pode esperar esse processo finalizar. Eu acho que a gente tem que atacar de imediato a questão. Com a palavra, o deputado Sávio Souza Cruz, líder do Bloco Minas, tem história. Com muita honra, nosso grande amigo. E vou pedir aqui um minuto, está havendo uma reclamação dos deputados aqui, que está havendo muita conversa, assim, alta, e está prejudicando a audição dos senhores deputados do diálogo com o nosso secretário. Mais uma vez, então, só está um pouquinho de silêncio. Bom, senhor secretário, primeiro agradecer a sua presença, agradecer a todos e falar que quando o senhor declarou que era o responsável pela fazenda no Rio e o Rio atrasou quatro meses, nos deixou preocupados. Acho que isso é motivo de preocupação para nós todos. E a solução encontrada me parece aquele caso da pessoa que, tendo uma dívida, ele tem uma frota de caminhões, ele vende a frota de caminhões, paga a dívida, mas não tem mais a empresa. Então, a questão do Rio é, de fato, muito controversa e recomendadora que Minas não siga o mesmo caminho. Primeiro, porque há uma lei não impressa nos ajustes na área pública, que o ajuste pela via da diminuição de receita é, de despesa, é, teoricamente, possível, mas a única que se realiza na prática é pelo aumento da receita. O próprio Rio de Janeiro, o que conseguiu de aumento de receita deve-se à questão do róis de petróleo. E a questão da folha, que eles mostram um declínio da folha, é só por maquiagem contábil, porque passaram a calcular, a extrair aquela compensação que a União faz da parte previdenciária. Se você for olhar isso, a folha do Rio também não diminuiu. A folha de ativos de Minas tem sido um comportamento muito bem positivo, assim como o Tecusteio também, que está muito bem controlado ao longo do tempo. Então, o que nós precisamos, na verdade, é de buscar alternativas que não se conseguem pela área técnica. E eu fico muito feliz de saber que o secretário é filho de um ex-deputado, até do meu partido, porque, provavelmente, é alguém que não demoniza, não tem nojinho da política, como a gente vê muitos atores desse atual governo. Porque a solução para Minas Gerais passa pela ação política. O senhor imagina, quando, em 1998, os estados fizeram a negociação com a União, o Rio de Janeiro, que o senhor conhece bem, excluiu, o Saturnino Braga não tinha assinado o acordo com a União, e o Garotinho, no início do seu governo, conseguiu uma antecipação de rótulo, que não estava nem bem regulamentado, da ordem de quase dois bilhões de reais, para poder tocar o seu governo, fez um colchão financeiro que viabilizou. O Rio Grande do Sul conseguiu não privatizar o Banri Sul e insiste nessa posição agora em relação ao regime de recuperação fiscal. Minas Gerais, no governo Itamar, conseguiu, excepcionalmente, mas, numa ação política, federalizar a Kazeng e o SEASA, abatendo nas parcelas da dívida. Aliás, foi das experiências mais desagradáveis que eu tive, foi interagir com duas figuras abjetas, o senhor Pedro Malan e o senhor Pedro Parente. Mas conseguimos e conseguimos fazer isso. Ou seja, não há espaço para a solução que não seja pela ação política, que eu espero o senhor não demonize como boa parte do governo. E nós temos algumas alternativas que essa articulação política pode fazer. Por exemplo, está sendo repetitivo aqui, a questão da Lei Candir. E a Lei Candir, secretário, não só tirou 130 bilhões dos cofres do Estado, mas abortou um projeto de desenvolvimento de Minas que Minas trazia desde 1950. Desde a colonização se fala em minério só dá uma safra, etc., etc. E desde que começou a haver o planejamento com a Fundação João Pinheiro, Minas começou a estimular a produção de ferro-guza, depois a instalação de aciarias, foi assim com os de Minas, foi assim com a Assominas, que nasceu nessa casa, na Comissão de Minas e Energia, com a proposta de criação de uma siderúrgica do Vale do Paralpeba, que teve o nome provisório de SIDEPA e depois se viabilizou. Depois, com o Rondon Pacheco, lá da sua região do Triângulo de Minas, também veio um enorme esforço de Minas para trazer a Fiat, trouxe a Fiat, depois veio a implantação de Juiz de Fora da Mercedes, depois a Iveco em Sete Lagoas. Isso tudo se pôs a perder quando o aço no exterior fica com o minério de Minas, fica mais barato do que fazer em Minas, porque aqui se paga imposto e lá fora não paga imposto. Então, hoje a gente vê ruir o nosso parque siderúrgico, a indústria automobilística começa a pensar em sair de Minas, a gente não tem nem produção de ferro-guza, a ferrovia do aço, ela não chama ferrovia do minério, ela chama ferrovia do aço. A ideia era incorporar valor em Minas Gerais. Então, nós temos um dever histórico de lutar pela reparação do que nós deixamos de arrecadar na Lei Candir, mas também pelo abortamento de um projeto de desenvolvimento que esse Estado levou em curso ao longo de cinco décadas. Nós temos algumas questões, aqui o deputado João Leite, infelizmente, já saiu, mas ele presidiu com brilhantismo a questão das ferrovias em Minas, tem dinheiro a receber da Vale na renovação da concessão que eles querem fazer lá em Mato Grosso, Goiás, ou sei lá onde. Minas precisa brigar por isso. Nós temos a questão da DRU, que o governo federal hoje começa a classificar como receitas, a classificar e tira receitas até extraordinariamente do repasso com os entes federados. Nós poderíamos trabalhar, assim como nós fizemos no governo do Itamar, onde federalizamos a Kazeng e o Ceasa, poderíamos tentar federalizar a UENG, federalizar a Unimontes, federalizar presídios. Minas Gerais não tem um presídio federal. Todos os presos que cometeram crimes federais são custeados pelo cidadão mineiro. Nós temos espaço para construir, mas isso não depende de acerto técnico de Secretaria da Fazenda com Secretaria Nacional do Tesouro. Isso depende de articulação política. E eu fico muito satisfeito de saber que o senhor é filho do ex-deputado Ivan Cota Barbosa, que até pelas suas origens, com certeza o senhor não demoniza e não tem nojinho da atividade política, como infelizmente parece que o nosso governador tem. Muito obrigado. Deputado, primeiro agradecer a pergunta do senhor. Eu entendo que a política é o jeito das coisas se resolverem. Eu não consigo enxergar de outra forma. Obviamente, tem embasamentos técnicos na discussão política, mas a política sobrepõe sobre essa questão. Só gostaria de fazer uma observação, deputado. Quando eu cheguei no Estado do Rio, estava quatro meses atrasado. E quando eu saí de lá, entreguei em fevereiro de 2018, o salário estava em dia. Então, na realidade, ouvi a diferença aí com relação, gostaria de falar. se o senhor falou exatamente o que a gente pensa, lei Candir, não abrir mão, ir por parte do desenvolvimento econômico, eu ratifico tudo aí o que o senhor colocou. Eu só posso endossar tudo aquilo que o senhor falou, que nós temos que caminhar para o desenvolvimento econômico. Eu acho, minha avaliação, é que precisamos de um ajuste fiscal. O Estado, hoje, está desequilibrado, estruturalmente desequilibrado. Precisamos encontrar, e é essa solução que a gente vai debater aqui. A gente vai fazer a provocação, vai trazer a Assembleia Legislativa e que precisa ser enfrentada. E eu tenho certeza que os senhores não deixarão de enfrentá-lo. Mas eu ratifico aqui o que o senhor colocou, sem dúvida nenhuma. Ok? Com a palavra o deputado Cássio Soares do Bloco Liberdade e Progresso. Bom dia. Líder, nosso líder do bloco. Bom dia, nobres colegas, bom dia, secretário Gustavo, toda a sua equipe que o acompanha e tiveram a condição de estar aqui na Casa do Povo, a Casa de Fiscalização do Governo, do Poder Executivo. É uma satisfação recebê-los. Eu queria, antes de mais nada, dizer, secretário, que a indagação feita pelo deputado Dorgal Andrada das empresas devedoras, eu entendo, por contrário ao que o senhor disse, não é uma quebra de sigilo, é sim uma transparência que o povo mineiro tem o direito de saber. E eu gostaria muito que a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais respeitasse o poder de fiscalização da Assembleia Legislativa de Minas quando indagado. Então, eu solicito veementemente que a Secretaria Estadual de Fazenda respeite a indagação feita pelo poder fiscalizador do Estado do Estado de Minas Gerais. Então, reitero aqui a indagação feita pelo deputado Dorgal e momento oportuno, dentro de um mínimo tempo possível, a Secretaria forneça até essa casa a lista das 100 empresas maiores devedoras, as 100 empresas maiores devedoras de tributos no Estado de Minas Gerais. Secretário, de igual modo, já tratado aqui por diversos colegas e por vossa excelência, também parabenizá-lo pelo conhecimento profundo dos dados do Estado, ainda que o senhor tenha recém-chegado a Minas, depois de um longo tempo no Rio de Janeiro, nós temos aqui algumas situações. O regime de recuperação fiscal proposto, quando iniciou essa conversa, nós tivemos uma atuação bastante responsável por parte do presidente Agostinho Patrus, que tomou a iniciativa de ir até o Rio de Janeiro, se encontrar com o governador Witzel e ter com ele algumas impressões. O deputado Noraldino o acompanhou nessa visita e as impressões dadas pelo governador não foram adequadas, não foram tidas como eficientes para o Rio de Janeiro a adesão ao plano de recuperação fiscal. Nós temos que as distorções são muitas, mas eu queria dizer que uma mais preocupante, talvez, seja a imposição pelo governo federal da renúncia de processos que o Estado de Minas Gerais eventualmente tenha com a União. Então, isso significa uma interferência muito grande nas distorções que eventualmente tenham nas relações Estado e União. Então, isso me preocupa bastante. Minas Gerais, pela sua importância no Estado, na nossa nação, no nosso país, não merece ficar refém de imposições e intromissão dentro do que é direito dos mineiros. Então, eu queria dizer isso. Nós temos aqui já conhecido também que os limites da lei prudencial, da lei de responsabilidade fiscal, já estão por demais avançados. E um dado que nos preocupa bastante é que o mínimo constitucional gasto com a saúde, que é de 12%, está muito aquém de ser alcançado neste ano. Aliás, esse primeiro quadrimestre é o pior quadrimestre dos últimos 17 anos. Nós temos até agora um índice de 4,8% gastos com a saúde. Então, isso seria muito importante termos a condição do Estado rever o que é prioridade. Assim como o deputado Carlos Pimenta disse, e outros tantos defensores como nós da aplicação de recursos na área da saúde, é importante que o Estado reveja, e eu queria que o senhor nos dissesse se há uma previsão de recompor esses quadros. E, por fim, para não estender, porque outros colegas ainda têm o que dizer, os gastos na área de educação. Nós estamos percebendo o governo dizer que tirar criança do período integral das escolas é economia. E isso foi dito exaustivamente. Esse parlamento levantou a sua voz e fez garantir um acordo com o governo do Estado de que retornaria as crianças para o período integral. Uma criança no período integral da rede pública estadual custa por ano 3.200 reais. Uma criança, um jovem, acautelado num centro sócio-educativo custa 7.000 reais por mês. Então, investir na educação das nossas crianças e jovens deveria ser prioridade deste governo. então, eu pediria quando houver as reuniões de secretários e gerenciais que não fosse considerada como economia secretário, retirar as nossas crianças do período integral no regime da rede pública de educação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela pergunta. Primeiro, a questão da renúncia das ações. Como eu coloquei aqui, por exemplo, a lei Candir não está nesse pacto. Não existe possibilidade do Estado abrir mão dessa questão. O que há é uma orientação, orientação não, há vigente na lei complementar 1.59 que se abdique das ações inerentes à dívida do Estado com relação à União. E isso, a gente está fazendo um levantamento com o tamanho dessa questão. Obviamente, ela será discutida, não tem hipótese disso não ser discutida. o senhor colocou a questão e eu endosso a fala do senhor que o presidente da Assembleia foi extremamente prudente, foi extremamente adequado no processo de lá. É como eu falei mais cedo, naquele momento entendimos ali que era a alternativa de sair de uma situação em que tínhamos quatro meses de salário atrasado e ali a gente chegou como a única alternativa do processo. E, obviamente, esse processo precisa ser aprimorado. Ele foi fechado, ele iniciou em julho de 2016, desculpa, dezembro de 2016 e finalizou em agosto de 2017. Temos mais de três anos aí de processo e eu não tenho dúvida, o presidente está certo, ele precisa ser aprimorado mesmo. Eu endosso aqui esse processo. Mas, insisto, isso foi, à época, um instrumento que a gente entendeu possível de ser feito. Com relação aos limites da lei de responsabilidade fiscal, eu acho que ninguém aqui está satisfeito com a questão do não atingimento. O ideal seríamos realmente estar aqui com todos os processos. A questão principal, e aí, aproveitando a terceira pergunta do senhor, da educação, é que os índices fossem cumpridos para e passo, mês, arrecadou 100 reais nesse mês, 12 reais vai para a saúde, 25 reais vai para a educação. É óbvio, isso é o adequado. Infelizmente, o desarranjo financeiro hoje não nos permite isso. São escolhas. o Estado tem a sua limitação. Ele consegue pagar o salário, repassar os municípios, pagar custeio de investimento, segurar no hospital, fazer os índices todos. Não, ele não tem. Agora, o que dentro dessas limitações, e aí eu afirmo para o senhor, muito aquém do que aquilo que é devido, o Estado tem colocado o maior nível de recursos para a saúde. Definitivamente, hoje a saúde, financeiramente, é a que recebe um maior volume de recursos. Muito aquém. Eu concordo totalmente com o senhor. Então, assim, e gostaria de lembrar que as duas únicas pastas que não têm contingenciamento é a saúde e a educação. São as duas únicas pastas que não estão contingenciadas. As outras pastas todas estão contingenciadas, variando o nível de contingenciamento de 70%, 80% até 30%. Mas a saúde e a educação não foram contingenciadas. Precisamos melhorar? Não tenho dúvida. O senhor está certíssimo. Mas, a gente tem que, infelizmente, a gente não tem capacidade de gerar mais recursos. A gente tem no limite daquilo que o contribuinte consegue pagar o Estado. É o que a gente hoje trabalha. Tudo bem? Com a palavra o deputado Gustavo Valadares, é líder do bloco Sominas Gerais. E, com a palavra, então, nosso querido Gustavo Valadares. Obrigado, deputado Eli, presidente dessa sessão. Cumprimentar todas as deputadas e os deputados aqui presentes. Mais uma vez, parabenizar a Assembleia por essa iniciativa que eu acho que será benéfica a todos. Agradecer ao secretário pela presença, que seja a primeira de muitas. Oi? Mesmo assim, é de bom ouvir. A gente agradecer. Quando o convidava na sua casa, o senhor não agradece? Então, vou agradecer mais uma vez, secretário. Muito obrigado pela presença. todos os que vão na minha casa, eu agradeço pela presença. Ao início e ao final da visita. Parabéns. Quando não, as duas vezes. Mas vamos lá. Eu tenho visto aqui os cartazes, os principais cartazes dizendo ali... Estamos citando silêncio, gente, para ouvir o nosso deputado Valadares. O servidor está ali escrito nos cartazes. O servidor não vai pagar essa conta. Vocês têm a minha total solidariedade. A minha, do deputado Luiz Humberto, do deputado Antônio Carlos Arantes, da deputada Celise, da Lencar. Vocês já vêm pagando essa conta há pelo menos quatro anos. Governo passado deixou de pagar o salário em dia dos servidores. Nós já estamos há quatro anos com salários atrasados e parcelados. Décimo terceiro tendo que ser pago por um outro governo em doze parcelas, porque o governo passado não cumpriu com vocês. Assim como não cumpriu e deixou de pagar e deu calote nos hospitais e clínicas conveniados com Ipseng, no Estado todo. Servidores deixaram de ter atendimento digno na saúde, seu secretário, porque o governo passado, eu estou sentindo que meu som está um pouco mais baixo, porque o governo passado deixou de cumprir as suas obrigações da saúde e com a previdência das senhoras e dos senhores já há muito tempo. Então, vocês estão pagando essa conta já não é de hoje. O consignado, servidores que pegavam dinheiro, empréstimo consignado em banco, o governo do Estado passado, o governo passado do PT, deixou de pagar a parcela para o banco e o nome de vocês estava indo para a ficha suja, Serasa e coisas mais. Então, vocês têm a nossa solidariedade, continuarão tendo a nossa solidariedade. Agora, é preciso que se faça diferente do que o governo passado fez. O governo passado ficou batendo única e exclusivamente em uma tecla. Lei Candir, concordo, secretário, quando deputados aqui trazem que falta certa, e eu disse isso ontem em entrevista, certa vontade, gana do governo em cobrar com veemência, porque nós não estamos tratando, que me desculpe aos demais estados, entes federados, mas nós não estamos se tratando de um estado qualquer da União. Nós estamos tratando de Minas Gerais, dos estados, se não o estado mais importante da nossa federação. Um governador do estado de Minas chegando na porta do governo federal e dizendo, olha, é preciso que se regulamente a lei Candir, sob pena de vocês não terem os votos necessários para a aprovação da reforma previdenciária, que é benéfica a todos, inclusive. É importante. Mas isso, isso criará um novo clima para a discussão dessa regulamentação, que pode trazer recursos, e esta é a corrente que eu defendo, daqui, da sua regulamentação para frente, e não para trás como sonham ou pensam em defender alguns. Mas, enfim, isso é algo que eu concordo. Agora, é preciso que esse governo faça algo diferente do que o outro governo fez, senão vocês vão continuar com o salário parcelado atrasado e atrasado, décimo terceiro sem saber quando vão receber, com o Ipseng dando calote nas clínicas e hospitais conveniados, com o IPSM da Polícia Militar com um déficit gigantesco, sem saber se vai conseguir pagar os seus afiliados lá daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos. Eu acho que ninguém quer isso aqui. Então, vocês têm a nossa solidariedade. Eu espero, secretário, e eu tenho dito isso nas reuniões que nós temos tido, os líderes com o governo, com o secretário Otto, que estará aqui amanhã, secretário custódio, espero que tenha essa reunião com vossa excelência também, com o senhor também, que possamos discutir antes dos projetos de adesão ao programa de recuperação dos estados chegarem à casa de forma, vamos dizer assim, mais informal entre o conjunto de deputados, situação e oposição e o governo para discutirmos. Eu tenho, por exemplo, algumas dúvidas. Há espaço, há margem de negociação ainda essa é uma pergunta que faço. É claro que o senhor não precisa e eu tenho certeza que não poderá discorrer aqui sobre o projeto de adesão porque ele não está pronto ainda. Mas essa é uma dúvida. Há espaço para negociação? Tanto da parte do que será o papel do Estado, mas como também da parte que será o papel do governo federal? Outra questão. Quando é que este assunto poderá ser tratado? Porque eu tenho conversado com o governo, o governo fala que agora em junho ainda nós vamos receber esses projetos da Assembleia, se isso ficará para o segundo semestre, para agosto, se esperaremos essa definição da inclusão ou não dos estados e municípios na questão da reforma da Previdência que está sendo discutida no Congresso Nacional. O governador, inclusive, está lá no Congresso dos governadores pressionando para que se mantenha estados e municípios na reforma. Enfim, são essas questões. Mas é preciso, gente, que fique de forma muito clara aqui. Diferente do que fez o governo passado, algo precisa ser feito. o que o governo passado fez não funcionou. E vocês sofreram e estão pagando a conta por conta da incompetência e da insensibilidade do governo passado. Passado. Nós estamos no início de governo. Eu espero ser convencido, ainda não fui, pelas razões e pelos assuntos que traremos com a questão do programa de adesão. Ainda não fui. Espero. é um caminho diferente do que foi proposto no passado e que não funcionou. O deputado Castro, para terminar, presidente, o deputado Castro fala aqui que não aceita intromissão do governo federal num estado como Minas Gerais. Eu não vejo como intromissão. Quando a gente vai a um banco buscar empréstimo, o banco nos impõe algumas condições para nos emprestar um dinheiro. Da mesma maneira, se eu for no deputado Alencar para pedir a ele um dinheiro emprestado, ele vai me impor algumas condições para me liberar o dinheiro. Olha, aquele carro que você está andando nele, eu quero um pedaço dele, eu quero a segurança de que você não vai ter problema com isso, com aquilo, enfim. Então, não é intromissão. Quem está emprestando dinheiro ou dando dinheiro tem o direito de impor algumas condições e é assim que funciona na vida de todos nós porque seria diferente nessa relação Estado e União. Então, era isso, presidente, pedindo desculpa, acho que eu passei dos cinco minutos. Passei, né? Passei muito. Faltou disciplina. Então, peço desculpa, deputado André Quintão, fico um pouco incomodado quando, com essas críticas ao governo passar, mas são essas perguntas, são essas duas, Muito obrigado. só de, Gustavo Valadares, senhores deputados, eu gostaria apenas aqui de complementar alguma coisa que pode ajudar nas respostas, ou ficaria, talvez, uma resposta incompleta. Eu tenho informação da consultoria, isso aqui é importante, muita gente fala, gente, um minuto, a consultoria está informando aqui a meu pedido, como é que ficaria a Lei Candir se em 2003 que o Congresso reconheceu que tinha que fazer a compensação e não foi feito. Então, quando está se falando muito em Lei Candir aí, teria que fazer uma lei nova, nova, ou seguir o que foi dito, uma nova lei para fazer a compensação da Lei Candir. Quer dizer, o Congresso Nacional ainda vai demorar fazer uma lei Candir, pagamento para a Lei Candir. Certo? O Congresso reconheceu constitucionalmente a compensação. Então, essa é a informação que nós temos aqui. quando se fala muito que a Lei Candir seria o caminho também. Deputado, obrigado aí pela oportunidade. Eu concordo com o senhor que eu não tenho dúvida hoje, os mais prejudicados hoje são os servidores, ativos, inativos e pensionistas. Eles não estão recebendo. Estão recebendo parcelado a 13º, estão atrasados os salários, ou seja, há um parcelamento, uma escala, não há dúvida. Hoje, o servidor é o mais prejudicado e continuará se a gente não fizer nada. Essa é a questão. Eu acho que seria muito mais adequado o servidor receber em dia. A minha avaliação é essa. eu concordo com o senhor, eu acho um erro mais que precisa de tempo para ser sanado. Espaço para negociação, eu acho que sempre há espaço para negociação, óbvio. Existem, obviamente, os pré-requisitos de uma lei, esse pré-requisito não pode ser ultrapassado, por óbvio, por ser uma legislação que visa, mas a negociação, não tenha dúvida, a gente vem fazendo e se aprofundará a partir do momento da discussão na Assembleia Legislativa. Que é isso, pegando o gancho para a terceira pergunta do senhor com relação a prazo, sim, a intenção nossa ainda, nos próximos dias, ainda, este mês, de junho, se for possível, trazer ao presidente da Assembleia e ele dá os andamentos, se for uma definição por ele dada com relação a se fazer, primeiro, num ambiente mais informal de discussão, de aprofundamento, faremos, fica a critério da Assembleia Legislativa definir o caminho para essa discussão. Ok? Ok? Pronto. Agora, o deputado Noraldino Júnior, é o presidente da Comissão do Meio Ambiente. Senhor presidente, muito obrigado, cumprimento a todas as deputadas, deputadas, o público presente, cumprimento ao secretário pela presença aqui na Assembleia Legislativa, assim como fez o nosso líder. As minhas ponderações serão breves, secretário. Primeiro, fazer uma colocação sobre o processo que está para ser apreciado na Assembleia. Realmente, nós tivemos no Rio de Janeiro e foi uma conversa muito proveitosa com o governador do Rio que nos trouxe alguns alertas em relação a essa discussão que está para vir para a Assembleia Legislativa e eu acho que é muito importante nós nos debruçarmos sobre esse ponto. Mas o que eu queria posicionar aqui são três perguntas, seu secretário. Primeiro, nós tivemos uma discussão muito importante aqui sobre o projeto da prescrição intercorrente. E o deputado proponente com uma boa intenção fez a proposta aqui, o projeto que foi analisado e nós tivemos aqui, mantivemos o veto do governador em cima da prescrição, entendendo que haveria uma renúncia de receita muito grande. E um dos pontos que foram discutidos aqui foi a fragilidade do sistema de processamento de autos de infração e de resposta ao contribuinte. e eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, e um dos temas são os autos de infração relacionados ao meio ambiente, eu fui lá verificar como que funciona esses processamentos e nós verificamos lá, secretário, muita fragilidade. Para o senhor ter uma noção, o processo pelo qual se faz os... se processam os autos de infração é através de uma planilha de Excel. Nem sequer um sistema eficiente eles têm, e eles estão pedindo, tem três anos para que o Prodente pudesse, e eles não têm recurso para isso, para que o Prodente pudesse disponibilizar para eles um sistema que iria agilizar muito os processos desses autos de infração e que não tem e custaria pouco, 800 mil reais e agilizaria muito o processo. Eu fiz uma proposta aqui para o deputado proponente e para os outros deputados e uma das reclamações foi o tempo do julgamento dos autos de infração e o tanto que insere de atualização monetária e juros nesse tempo, eu fiz uma proposta para que se passar de três anos o governo cessaria a atualização monetária e os juros e esses juros só iriam voltar quando houvesse finalizado o processo dos autos de infração. então essa é uma pergunta qual que é a visão do secretário em relação a isso? O segundo ponto que também é um ponto importante sobre o regime especial as empresas que estão inseridas hoje no regime especial quer dizer os setores que estão inseridos nós aprovamos uma lei que foi proposta do deputado Bartô na minha opinião do deputado Guilherme na minha opinião uma lei muito importante mas eu acredito e eu queria a sua avaliação que após a publicidade de todas essas empresas inseridas no regime especial haverá uma demanda muito grande da secretaria de estado secretaria que o senhor preside de outras empresas que atuam no mesmo setor de pleiteando a inserção também no regime como é que a secretaria está vendo isso e se a secretaria está preparada para esse ponto e a terceira pergunta finalizando é sobre a taxa de recurso minerário acho que é de conhecimento de todos nós que hoje a taxa de recurso minerário está sendo utilizada e eu queria perguntar ao senhor em desacordo com a legislação ela não está sendo aplicada de acordo com a lei que foi criada trazendo uma complicação muito grande no poder de polícia do SISEMA do Sistema Estadual de Meio Ambiente eu queria perguntar o senhor como que o senhor avalia essa aplicação irregular da taxa de recurso que já vem não é desde esse governo não já vem sendo aplicado de forma irregular desde a sua já tem um ano no qual foi arrecadado aproximadamente 380 milhões e apenas 80 milhões foram aplicados comprometendo o secretário o ato o poder de polícia da secretaria de meio ambiente e comprometendo também a aplicação da lei que nós aprovamos aqui foi a lei mar de lamas nunca mais então eu queria perguntar ao secretário qual que é qual que é a opinião da secretaria em relação a taxa de recursos minerais e qual é a previsão da taxa ser utilizada de forma legal muito obrigado bom obrigado deputado com relação a fragilidade do processamento enfim isso sim inclusive eu vi em loco realmente é uma planificação em excel inadequada com relação ao pedido prodenji eu levo o pedido ao prodenji eu não tenho pedido agora ele fica sob outra pasta planejamento a questão que o senhor coloca aqui eu entendo 900 mil reais mas a gente tem várias demandas nesse sentido são várias demandas então assim é essa e temos outras tem da saúde tem da educação existem várias demandas então eu me disponho a levar o pleito ao prodenji insisto o secretário de planejamento é o responsável pela prodenji mas eu me comprometo a levar com relação ao senhor perguntou o tema de julgamento eu acho que se isso for legalmente viável a gente pode sim buscar esse entendimento pela ineficiência do estado no sentido do tempo de julgamento do processo eu não vejo problema nenhum desde que haja a legalidade do processo a gente avalia sim é uma ineficiência do estado que penaliza penaliza os outros quando é o regime especial tributário a publicidade realmente é um desafio porque ali você tem estratégias da empresa a questão não é contra a publicidade é exatamente isso que o senhor colocou eu tenho outras empresas que muitas vezes não tem este tratamento e o tratamento muitas vezes envolve até a redução de imposto então esse a gente está vendo ainda como fazer não tenho e aí muito sinceramente não tenho como responder ao senhor hoje de qual o ataque que será dado a essa questão insisto não é a questão do conceito publicitar da publicidade sim da questão da estratégia com relação a isso por último a taxa de recursos minerais mais uma vez o senhor acertou não está sendo feito não vem sendo feito há muito tempo sobre isso é muito aquém daquilo que é arrecadado o estado tem tentado reverter isso infelizmente esse fluxo entrou entra para o recurso do tesouro estadual ou seja não há uma uma descontaminação do processo de caixa a gente está tentando reverter eu não tenho como falar para o senhor vai começar agora eu sei que a gente está buscando reverter essa situação não teria como precisar o senhor a data exata que a gente consiga reverter esse processo de forma definitiva com a palavra o deputado Ulisses Gomes líder da minoria muita honra Ulisses presidente boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar o presidente da comissão cumprimentar o secretário também assim como o líder da base do governo estava ele saiu não pôde esqueçam até de sentar no lugar dele porque ele acabou levando a discussão numa linha politizada sem entrar na pauta específica que eu queria secretário antes de entrar no mérito da pauta que nos traz aqui hoje só registrar que o próprio relatório que vossa senência aqui apresentou muito bem apresentou aliás tive a oportunidade de acompanhar parte pela TV e outra acompanhando vossa senência apresentando aqui diz assim os últimos anos foram marcados por uma das mais profundas crises econômicas que o país já enfrentou com fortes reflexos sobre a sociedade brasileira o recuo na atividade econômica nacional afetou em maior ou menor grau as finanças de todos os entes federativos cujas dificuldades decorrem de uma combinação perversa queda de arrecadação e aumento dos gastos públicos este contexto econômico impactou diretamente nas contas públicas do Estado de Minas Gerais como já é de conhecimento da sociedade mineira e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em especial no seu orçamento fato este que tão logo iniciamos o nosso governo em 2015 nós mostramos para toda a sociedade mineira o impacto do governo do então 12 anos de choque de gestão que nós havíamos pego naquele momento um Estado quebrado deficitário com déficit orçamentário na casa naquele ano na ordem de mais de 7 bilhões de reais e que o próprio governador Zema ao vir na Assembleia na posse de deputados afirmou os governos passados PT e PSDB deixaram um rombo isso é fala do governador Zema então não dá para aceitar uma fala do líder da base do governo aqui dizendo que a culpa é do governo passado e vira para os servidores e diz que é solidário eles não foram solidários eles deixaram o governo para fechar as contas acabando com o FUPENG metendo a mão da previdência dos servidores para fazer um recurso extra para fechar o caixa na lógica do que o deputado nosso líder do bloco de oposição muito bem falou aqui qual é a opção é ideológica a opção de venda que o governo quer fazer aqui é ideológica ou é ela para arrumar um caixa extra qual é a lógica do processo que o atual governo realmente tem na sua opção única de apostar no regime de recuperação não dá para nessa simplesmente nominar um governo todas as ações que nós tentamos ao longo dos últimos quatro anos nós tivemos aqui uma lógica de oposição que pautava uma única coisa quanto pior melhor seja no embate político na assembleia seja nas ações judiciais que tentavam barrar medidas que o nosso governo tentou para enfrentamento da crise econômica o que nós temos hoje aqui como papel de oposição é no papel de diálogo construtivo buscar alternativas de forma responsável nós podemos ter divergências mas nós temos uma responsabilidade buscar alternativa para recuperação da economia do nosso estado diferente do que parece que o governador muitas vezes coloca mas do que a base do governo tenta enfrentar dizendo que é puramente uma lógica culpa do governo passado governo que eu quero reafirmar aqui o próprio governador de Sema tem afirmado o que os governos passados fizeram então não dá para dizer aqui que os 12 anos de choque de gestão deixaram o estado a mil maravilhas pelo contrário quebraram o estado e ao longo dos 4 anos pela crise econômica que o próprio relatório e vossa excelência aqui publicou deixou claro que os 4 anos foram difíceis para enfrentar a crise econômica do momento conjuntural e do rombo que o governo tucando ao longo dos 12 anos deixou Minas Gerais essa é a realidade ou a gente enfrenta isso num diálogo franco construtivo propositivo e damos as mãos para procurar um caminho para Minas Gerais ou a gente vai ficar numa linha perversa de debate que foi os últimos 4 anos que a oposição à época hoje base de governo PSDB tenta fazer então eu queria registrar isso porque infelizmente o que a gente está vendo é que essa opção que o governo está propondo ela não levará a médio e longo prazo Minas a uma solução eu tive a oportunidade secretária de ir em março visitar a Assembleia Legislativa tive a oportunidade de visitar o presidente André Siciliano para entender um pouco do processo que foi a votação do regime de recuperação fiscal e que tanto ele quanto os demais deputados que participaram daquela audiência que eu tive a oportunidade de estar manifestaram claramente o impacto que ela tem diretamente na vida do servidor todo mundo aqui tem notícia disso está vendo isso e a CPI que foi aberta na LERJ está questionando exatamente essa questão que ao longo dos anos aumentou a dívida ao longo desses últimos dois anos porque ao assinar o regime de recuperação fiscal o Rio de Janeiro as suas dívidas aumentaram na verdade então ou seja a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que ao fazer o debate aprovou hoje está fazendo um novo debate da consequência dessa aprovação no impacto direto nas contas e na vida do servidor perto do arrojo salarial que tem ao longo dos últimos anos aquilo que a gente vem defendendo ao longo dos últimos anos foi do nosso governo e é hoje como pauta principal da nossa bancada que é sim um posicionamento mais enérgico e de liderança do atual governador frente à defesa da lei Candir para regularização disso é sim uma pauta que traz uma solução tanto imediata como a longo prazo para Minas Gerais como o próprio André disse a venda parcial da Codemi que era uma alternativa que nós estávamos buscando e na justiça travada o nosso governo não conseguiu efetuar para que tivesse um recurso extra para equilibrar a parte das contas sobretudo os repassos aos municípios e regularizar sim o salário dos servidores só intervenção já está aí para sete minutos então por fim deputado nobre deputado o governo cortar na própria carne a própria reforma administrativa que não provou isso a assembleia fez propostas de corte em que o governo está vetando com os jetons na fazenda cargos de altos salários que nós temos e o governo não fez isso e um acordo que nós estamos debatendo para encerrar mesmo um acordo que nós estamos denunciando na comissão de minérios e energia que é a busca de uma regularização através do contato da codemig com a cbmn da questão do nióbio que há uma contradição na lógica do contrato que prevê paridade na extração de minério e foi detectado prova disso por relatório por juristas que comprovaram isso o entendimento do contrato mas que o próprio presidente o atual presidente da codemig esteve aqui e confirmou essa contradição na extração de minério e na concentração de nióbio sobre essa maior extração da mina que é do estado ou seja há neste contrato uma contradição grande e que a busca de um acordo pode sim haver uma compensação significativa de recursos para o estado ou seja alternativas significativas para a gente sair dessa situação econômica em Minas Gerais deputado obrigado aí pela observação inicialmente eu eu acho que o senhor viu aqui na apresentação eu não faço juiz de valor do passado eu não entro nesse método a minha meu desejo é resolver daqui para frente nós temos uma situação dada não entro no mérito de se foi A ou B nós temos uma situação posta em que o salário do servidor está atrasado a aposentadoria está atrasada o 13º está atrasado reparto município está atrasado custeio está atrasado tudo está atrasado então isso para mim eu preciso entender como eu vou enfrentar daqui para frente então isso daí eu não estamos alinhados eu enxergo dessa forma com relação a avaliação da RRF é como eu falei aqui anteriormente naquele momento tínhamos 4 meses de salário atrasado hoje o salário está em dia será que o servidor realmente foi extremamente penalizado ele estava vou insistir 4 meses atrasado alguém imagina o que é 4 meses sem pagar salário 4 meses hoje ele está em dia 13º está em dia agora ele precisa de aprimorar o presidente da Assembleia aqui da Assembleia Legislativa está certíssimo ele não está bom ele precisa ser aprimorado e eu acho que é essa discussão que vai ter lá eu acredito eu que a Assembleia Legislativa lá irá aprimorar aquele momento ele foi fundamental para a gente conseguir fazer esse esforço todo de pagamento então com relação a dívida aumentada é a lógica não há perdão de dívida a lei é bem clara não se perdoa dívida o que se faz para alívio imediato de caixa é o não pagamento de dívida diferentemente de perdão de dívida em nenhum momento pelo menos eu e tenho certeza o governador falou que haveria perdão de dívida então existe uma acumulação de dívida é assim que funciona você não está falando assim você não vai pagar nunca mais não aquilo vai acomodar dentro de uma necessidade premente quer botar o salário em dia quer fazer os repasses em dia aumentar o custeio da saúde enfim então é isso mas é importante colocar com relação a cortar na própria carne o Estado vem fazendo isso tanto é que o índice de relação de despesa de pessoal versus receita corrente livre que é da lei de responsabilidade fiscal em quatro meses já reduziu quase 2% pode parecer pouco mas isso é muito do que pode ser feito enfim é precisamos fazer mais não tenha dúvida o senhor está certo precisamos fazer mais quanto aos altos salários o senhor está colocando aqui vamos lembrar que os salários são definidos pela por uma lei agora existe o abate-teto né nenhum servidor se algum servidor estiver ganhando acima do que o teto constitucional tem que ser investigado mesmo eu concordo agora a lei consigna lá no seu contra-cheque o valor que ela é dada mas existe uma linha dedutora que se chama abate-teto então se eu tenho salários acima é importante ver se não está ocorrendo vamos recorrigir mas até onde eu sei a informação que eu tenho que este abate-teto está sendo para todos para todos poder executivo poder judiciário poder legislativo tribunal de contas ministério público até onde eu sei isso está sendo feito então agora temos uma definição via lei eu não posso pagar diferente do que a lei define com relação com o DEMIG e o CBMM estamos alinhados tanto é que o Estado está discutindo junto com a CBMM isso nós aqui não refutamos isso não pelo contrário a gente entende que é ali agora ali é um pedaço do problema eu volto a insistir temos um déficit fiscal aproximado de 14 bilhões bilhões de reais por ano 14 bilhões de reais por ano é muito dinheiro é muito dinheiro então a gente tem que tem que entender que a questão estrutural ela tem que fazer parte da discussão pelo menos é avaliação nossa e por isso que a gente vai trazer aqui para discussão para o debate com todos o secretário vai ausentar um minuto e volta já está suspenso por alguns minutos senão muita gente é é deputado David Tarquinio nobres colegas queria cumprimentar também o doutor Gustavo secretário da sua pessoa também todos os aqui os parceiros da secretaria da fazenda também eu não iria falar nesse assunto mas foi criticado aqui o PSDB choque de gestão não é Luiz Humberto esse choque de gestão de 8 anos quase 12 anos ele gerou 219 rodovias asfaltadas celular em todas as cidades que não tinha se não me engano mais de 400 3.800 escolas foram reformadas e mais de 2.000 postos de saúde foram construídos e 700 farmácias de Minas foram construídas e colocando 100 medicamentos básicos de uso comum nessas farmácias o estado ficou a mil maravilhas no final do mandato Anastasia ficou não apertadíssimo mas ele tinha o controle na mão o estado passou-se para o governo do PT e falava que ele estava com 10 de 8 bi mandou um projeto para cá para criar nove secretarias e vários cargos que estavam nativos voltaram a ser ativos inclusive eu não provo eu não vi mas que gente até de outros estados ganhando seus salários na nossa folha de pagamento mineira então não pegamos depósito judicial pagamos os municípios em dia o ICMS então teve problema tivemos problemas mas tivemos também grandes evoluções naquele mandato aqui se discute muito a questão de renúncia fiscal gente renúncia fiscal não é renúncia fiscal eu vou dar um exemplo para a da torrefação Minisexpor lá em Piuí um grupo pessoal nascido em Piuí muito forte em São Paulo comprou três torrefações em São Paulo ia montar a maior torrefação do Brasil e a mais moderna do Brasil do mundo ia montar em São Paulo ou no Rio um era 3% outro era 4% do imposto Minas era 12% mas o cara são meus amigos mas Minas vai te dar isso não, Minas é 12% fui ao Anastasia Anastasia essa torrefação vai ficar em Minas e hoje nós temos uma empresa que gera 600 empregos diretos fora os os robôs é robotizado e a mais moderna do mundo se ela tivesse se não tivesse tido esse ajuste fiscal com Minas ela estaria em São Paulo ou no Rio então ah mas houve uma renúncia fiscal esses 600 empregos essa cadeia toda lá em Piuí viva e ativa e gerando emprego estaria em São Paulo e gerando emprego é renda lá e a briga com São Paulo realmente não é brincadeira brincar com Dória não é brinquedo o homem pensa grande e joga pesado mas eu estou muito feliz porque hoje o estado em tão pouco tempo em 5 meses já são 24 bilhões sendo discutido para investir em Minas desses 4 bilhões já com protocolos assinados entre elas uma empresa que é a mais moderna na época da minha cidade não chama-se Matsuda não estou fazendo propaganda assim porque ela é séria é a mais competente que eu conheço na área de rações sais minerais e um monte de coisa que eu trouxe no governo passado aqui e eu fiquei com vergonha dos empresários a forma que eles foram tratados e voltou agora sabe o Luiz Humberto e tão feliz da vida já estão lá fazendo terraplanagem e vai ter mais 200 empregos 250 empregos então desses 4 24 bilhões sendo discutido inclusive da Fiat ele envolve 20 mil empregos então o governo está fazendo o dever de casa e Deus está ajudando as coisas estão acontecendo e vai acontecer vai acontecer sim nós temos que ser proativo temos que sermos animados e fazer a nossa parte e eu farei como já são 3 empresas que eu trouxe para conversar com o governo todas saíram empolgadíssimas e eu fico ferido senhor Gustavo porque você chega marca com o secretário a reunião é com 3, 4 todo mundo envolvido os setores para ganhar tempo é meio ambiente que é o que mais dificulta mas já percebendo que tem que fazer a sua parte é o pessoal dos desenvolvimentos é a CEMIG que mudou toda a sua postura vai acontecer gente vamos pensar positivo porque aí vai ter renda maior vai ter um PIB maior vai ter arrecadação maior orçamento maior para pagar o servidor em dia então eu acredito pode ter certeza eu sou de cruzeirense viu gente então mas cruzeirense é igual o galo também eu acredito eu acredito mas eu estou acreditando nesse governo porque é um governo sério é um governo com pessoas preparadas o pessoal até brinca ah mas trouxe os carioca Gustavo eu nunca vi carioca que nasceu em Iberaba que veio para Belo Horizonte passou em um concurso da Caixa foi foi elevado foi para Brasília então gente virou mineiro de novo mas mas para estar em um cargo desse tem que ter muito amor por Minas Gerais gente a minha pergunta meu senhor secretário e só concluir na Fiat ah mas a Fiat já estava sendo discutida estava com os chineses que provavelmente tinha muita chance de ir para a Ásia né e só via a palavra a palavra do Antônio Filosa no dia o presidente da Fiat nós viemos ficamos em Minas e vamos ampliar em Minas depois de conversarmos exaustivamente com o governo e entender a sua proposta então não ficaram aqui porque já estavam não porque já estavam aqui e foram para Pernambuco foram para Pernambuco e levou a nossa riqueza para lá mas agora diante de um governo que mostra uma proposta séria de governo a Fiat e a Amplia em Minas estão de parabéns e isso vai gerar vai elevar a autoestima do mineiro que tanto precisa a minha pergunta meu secretário o senhor está acreditando está animado com esses investimentos em Minas Gerais? Obrigado deputado com certeza a gente enxerga eu tenho falado sistematicamente que o estado de Minas é muito rico há muita diversidade econômica e cada vez mais eu me surpreendo positivamente com isso quer dizer uma capacidade de atração de investimentos somos mais de 21 milhões de habitantes com tanto riqueza natural quanto capacidade intelectual há todo um processo de atração que tem a possibilidade de atração muito forte só pegando por exemplo a questão da Fiat a gente estava disputando sim com a China e com a Índia uma fábrica de 1.200 empregos 400 mil motores por ano a serem exportados quer dizer a exportação não necessariamente precisaria estar aqui mas em função de todo um processo de negociação que vinha sendo feito acabou culminando com essa então eu acredito sim eu tenho acredito eu tenho certeza absoluta que Minas tem toda a capacidade de sair dessa eu não tenho dúvida disso pela sua riqueza pela sua população sociedade pelo seu servidor público a qualidade do servidor público aqui em Minas concordando aqui com o deputado Sargento Rodrigues que falou da qualidade e é assim o servidor público aqui em Minas ele é diferenciado eu tenho capacidade de falar isso de já ter vivenciado não demérito de outros mas a secretaria de fazenda aqui ela é muito muito qualificada e eu tenho visto que isso não é só da secretaria de fazenda então eu acredito sim que o Estado tem toda a capacidade de sair dessa muito obrigado deputado Arlen Santiago parece que ele se ausentou mas estou chamando por uma questão que dá ordem dos trabalhos na ausência nós chamamos o convocamos deputado Celise Laviola do bloco Minas tem história com a palavra o presidente fazendo uma correção eu me uni ao bloco sou Minas Gerais então ok então uma correção ser feita a informação eu até tive dúvida aqui mas chamei confirmada então é só fazer a correção viu não tem problema nenhum imagina eu quero cumprimentar todos que estão aqui acompanhando essa reunião os que nos assistem pela TV Assembleia do nosso ilustre colega Alencar da Silveira o nosso presidente Ele Tarquini em nome dele todas as minhas colegas e os meus colegas secretário doutor Gustavo eu quero cumprimentá-lo e agradecer mesmo que algum colega divirja dessa opinião mas eu quero agradecer ao senhor e toda a equipe da fazenda que está aqui para esclarecer pontos importantes esclarecer nossas dúvidas e nos prestar conta como o Estado tem feito quero dizer que a fala durante no decorrer da reunião já esclareceu muita coisa então eu como servidora pública eu vou me ater somente a duas questões a primeira questão é com relação ao IPSENG eu quero saber se a fazenda tem algum projeto para regularização do IPSENG e a outra pergunta é se a adesão ao regime de recuperação fiscal pode gerar alguma vantagem para nós servidores públicos muito obrigada viu secretário obrigado deputada com relação ao IPSENG a gente vem trabalhando fortemente na regularização dos repasses isso a gente vem fazendo ainda não fechamos 100% mas já está bem mais adiantado havia uma completa falta de repasse isso não estava acontecendo situações caóticas no hospital do servidor enfim mas isso vem regularizando óbvio ainda não conseguimos atingir o ideal não mas eu tenho certeza que hoje nós estamos melhor e a ideia é fortalecer não existe essa ideia de 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 IPSENG não a ideia é que ele tenha capacidade seja perene e é por isso que a gente acredita que é é precisa aí respondendo a segunda pergunta da senhora o sobre o regime de recuperação fiscal é insisto a gente entende que é um caminho importante exatamente como eu falei anteriormente hoje quem é o mais penalizado quem não recebe em dia quem não recebe em dia é o servidor é o aposentado é o pensionista então a gente está buscando uma alternativa para que isso não aconteça mais essa é a nossa então eu acho que o ganho de servidor é ter a previsibilidade receber o salário no quinto dia útil é saber que ele vai estar depositado é saber que o décimo terceiro vai ser pago até o dia 20 de dezembro do ano do ano enfim tudo isso eu acho que é o grande ganho do servidor ah tem algumas situações é sim teremos é possível e vai ser discutido aqui na assembleia vai ser debatido aqui na assembleia exatamente isso mas eu acho que quem é que vai ganhar mais com isso é o servidor que hoje que é o mais penalizado com a palavra a deputada Andréa de Jesus do bloco democracia e luta com a palavra nossa companheira boa tarde presidente boa tarde secretário boa tarde os colegas que ainda estão aqui a gente começou cedo eu entendo como também comissão de direitos humanos que é um desgaste humano tantas horas secretário agradeço aí pela presença mas também é importante reforçar que é uma iniciativa importante dessa casa que a presença dos secretários aqui como parte da fiscalização seja algo previsto na constituição e que não seja algo arbitrário isso é muito importante é um avanço para a gente mas eu queria tecer algumas observações muitas das perguntas que eu ia fazer ficando por última esgota mas eu queria inclusive pautar como que o secretário pensa em gerar receitas eu acho que as falas estão muito na direção do corte redução ajuste mas eu venho entendendo e assim malhando muito que por exemplo em relação a previdência foi muito mencionada se a gente diminui o número de servidores como é que a gente vai aumentar a arrecadação para a previdência e a geração de emprego é extremamente importante para que a economia dos municípios funcione então às vezes o servidor público o número maior de servidor público inclusive gera renda para o estado não só para a previdência mas para a toda a economia e acho também secretário que é contraditório falar que é a favor da lei Candir que é inclusive reconhecer que precisa haver recompensação compensação por parte da União da ausência de ICMS de exportação e ser a favor do plano de ajuste que prevê inclusive restrições sobre tributos constitucionais como ICMS o IPVA então isso é muito contraditório e aí eu queria ouvir do senhor como que o senhor está enxergando isso a favor da lei Candir mas a favor do plano de reajuste fiscal que prevê inclusive abrir mão dessas receitas e como que vai ficar o plano o acordo que vocês fizeram com a Fiat para que a montagem de motores seja aqui em Minas Gerais sendo que já estava previsto no acordo isenção também fiscal e o próprio plano de ajuste fiscal prevê que não pode haver isenção tributária e no mais para fechar aqui na última pergunta que vai junto queria saber do senhor como que a gente se tem previsão orçamentária para execução do programa escola integral como foi afirmado pelo governo para atingir os 80 mil vagas que estavam previstos e a outra pergunta é se tem previsão no tesouro também para reparação das perdas das cidades que foram atingidas pelo rompimento de barragem e para o barão de cocais aí entra Brumadinho Mariana mas também barão de cocais que está com eminência de rompimento eu acredito que todas essas perguntas não fogem o debate porque precisa de previsão no tesouro para esses investimentos e com essa restrição e aí só aproveitar que ainda tenho tempo só não falando eu tenho tempo me incomoda muito que a gente também faça comparação com o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tem seus últimos quatro governadores presos então a gente percebe que tem uma fragilidade muito grande do Rio de Janeiro e que não vai servir de referência para a gente mas que eu defendo o secretário é óbvio que eu sou do PSOL tenho uma lógica socialista que o Estado tem o compromisso sim de gerar empregos seja por incentivo ou por colocar obras estruturais para garantir esses empregos isso gera renda isso o investimento em infraestrutura amplia serviços que inclusive reduz os gastos o que você chama de gasto público acho sempre muito estranho mas o aumento do número de dengue o aumento do número de feminicídio o aumento do encarceramento precisa de investimento do Estado para dar conta disso e são pautas que foram trazidas durante a campanha do governador Zema e que para isso ele precisa pensar em receitas e não só cortes como o ICMS que ainda não é cobrado na indústria extrativista que também gera emprego mas também é responsabilidade dessas mineradoras com o nosso Estado obrigada bom deputado obrigado deputada na questão da geração de receitas a gente aqui vem falando apresentou aqui o que o Estado vem falando e certamente o plano ele não é só de redução de despesas ele tem tanto parte de despesas quanto de receita existem ações que são previstas tanto na parte de receita com relação a despesa não acredito que o plano tenha capacidade de gerar equilíbrio somente aumentando a receita como eu não acredito num plano que vá no caminho só de redução de despesas é um balanço das duas situações a situação é grave então ela precisa das duas pontas não só de uma ela precisa das duas pontas você poderia me dar um exemplo de receita? aqui eu dou um exemplo agora nós tínhamos uma meta para este ano que está sendo cumprida de aumento de quase um bilhão e meio de reais ela está sendo cumprida com maior fiscalização não aumento tributário sistematicamente essa meta está sendo batida nós já estamos no mês de junho e ela tem sido batida ou seja com um empenho maior da receita que já trabalha muito bem mas se empenhou mais ainda houve uma geração de aumento de receita sem aumento de tributo o exemplo está acontecendo agora com relação a geração de emprego vou colocar aqui a questão é o que a gente vem buscando a geração de emprego é tudo o que a gente quer é o desenvolvimento econômico gerar renda gerar dignidade com certeza agora há uma diferença disso contaminar a questão da previdência pública são duas coisas distintas nós estamos sim fazendo um trabalho de atração de investimento para gerar emprego e tudo agora com relação ao servidor é outra a questão da previdência do servidor ela não se mistura com a previdência da iniciativa privada essa está deficitária do regime próprio aqui do estado do estado de Minas ela está deficitária e ela precisa ser atacada o que eu coloquei já coloquei inclusive anteriormente é que não é aumentando o número de empregos no estado que você vai resolver o problema previdenciário quando para cada servidor aposentado você precisa de quase quatro servidores ativos hoje temos 300 mil servidores aposentados precisaria de 1 milhão e 200 mil servidores ativos não é por aí nós precisamos atacar de uma forma estrutural via reforma da previdência reformando a parte que cabe ao estado sempre discutindo com a assembleia legislativa outro ponto que a senhora colocou com relação a ser paradoxal a questão de defender a lei Candir e o regime de repressão fiscal não há correlação a lei Candir ela é defende e não se anula através do regime de repressão fiscal em nenhum momento isso foi colocado pelo contrário a gente falou que inclusive não abriremos mão da ação frente à lei Candir e isso não bate de frente com o regime de recuperação são duas coisas que não se contaminam previsão orçamentária com relação a reparação das perdas de Brumadinho Mariana e Barão de Cocás Brumadinho e Mariana já houve atualização do governador já foi feito repasse aquela dívida que o estado tem com os outros municípios os outros 853 municípios que não houve repasse no caso de Brumadinho e Mariana já foi repassado e sim há um apelo do prefeito Barão de Cocás e que o governador está avaliando e sim se houver a definição será repassado então está havendo sim um tratamento diferenciado para esse segmento que foi tão penalizado brutalmente penalizado com relação a essa questão e por último eu estou alinhado com a senhora geração de renda geração de emprego é o que mais importa hoje tanto é que Minas hoje vem se destacando nos últimos meses como o segundo maior gerador de emprego então alinhado com a senhora no que a senhora colocou em relação a escola integral tem previsão orçamentária eu não sei te dizer aqui a questão amanhã o secretário de planejamento que é o responsável pelo orçamento estará aqui eu acho melhor repassá-lo bom terminou né vamos deixar você quer resposta bom terminou terminou né bom nós vamos agora prorrogar a presidência nos termos do artigo 120 inciso 14 do regimento interno prorroga de ofício a reunião agora o nosso querido deputado cristiano silveira segundo vice-presidente desta casa e também pertence ao bloco democracia e luta obrigado presidente cumprimentar aqui o secretário pela presença André tem a razão pelo final a gente já vai ficando um pouco esgotado das questões mas a gente tem alguns pontos que eu acho que não foram tocados e eu queria conversar um pouco sabe primeiro secretário tem algumas questões que eu vou colocar que o senhor tem o benefício primeiro de não ter a memória do processo político e fiscal do estado nos últimos anos então por isso não tem como lhe imputar grandes responsabilidades por outro lado alguns questionamentos que eu farei deveria fazer para o próprio governador mas o senhor que está aqui no caso representando o governo faço para o senhor eu só queria lembrar aqui os colegas a questão do agravamento da crise de Minas ela não se deu no governo Pimentel o agravamento da condição financeira do estado ela remonta a anos anteriores e bem anteriores então eu queria só resgatar para os colegas que quando nós assumimos o governo início de 2015 já tinha um déficit orçamentário de 7,2 bi do estado convivíamos com uma realidade de recursos que haviam sido retirados do fundo de previdência dos servidores algo em torno de 6 bilhões me parece e sem falar dos impactos daquilo que nós assumiríamos vou dar exemplo foi citado aqui o choque de gestão como se fosse a fórmula mágica a maioria das dívidas dos empréstimos créditos contraídos no governo passado então no choque de gestão passaram a ser descontados a partir de 2015 agravando a condição de endividamento do próprio estado então não é bem assim então aumento de salários alguns acordos que nós tivemos que então estão assumindo e também não é verdade que o governo ficou somente namorando a lei Candir como a única saída para a questão da crise financeira alguém pode questionar as medidas que foram adotadas se seriam as melhores ou não entendo eu que eram as possíveis no momento vamos lembrar que o governo utilizou do expediente de utilizar os recursos dos chamados depósitos judiciais no entendimento com a Assembleia que aprovou no entendimento com o Poder Judiciário naquele momento nós tínhamos um recurso que poderia estar nas instituições financeiras para a rentabilidade das instituições mas acabou cumprindo uma função pública do estado então conseguimos ali naquele período conseguir ter um alívio do sufoco fiscal a questão da própria lei Candir que hoje já é um ambiente para o governo cobrar ela se deu porque entre outras coisas o governo do estado o governador Pimentel ingressou com a ação no Supremo e o Supremo definiu que se fosse feita essas compensações e criou-se também um ambiente para eliminar que suspendeu o pagamento dos juros da dívida do estado nós estamos falando me parece em torno de 6 bilhões ano outra medida que nós temos que lembrar foi que nós fizemos um refis que teve uma arrecadação inicial e um crédito recebível de longo prazo 30 anos me parece e que tentamos então naquela época fazer a chamada de securitização que era poder ofertar esse recebível de longo prazo para o governo ter ainda com deságio alguma receita aí entraram no TCE questionário travou o governador não conseguiu caminhar tentamos ainda ofertar parte das cotas das ações da Codemig sem a perda do controle da empresa também para poder ter uma capitalização então eu estou dizendo assim quem fala que a gente ficou namorando só a lei candida não conhece a história do esforço que o governo fez no passado aqui eu já citei vários pontos inclusive eu acho que o governo deve inclusive dialogar com essas possibilidades no caso da Codemig e eu por exemplo se eu trouxe uma proposta como essa eu não tenho como ser contra porque eu fui favorável lá atrás então para manter uma coerência eu ainda sendo oposição ao secretário terei que me comportar dessa maneira não posso dizer isso sobre o plano de recuperação porque o nosso governo refutou o plano de recuperação da maneira que foi colocado então não tenho como dizer que eu poderia caminhar com ele então eu estou fazendo aqui essa conversa aí outra coisa nós também não tivemos em Minas com exceção agora deste décimo terceiro o atraso dos salários nós tivemos parcelamento dos salários dentro do período do próprio mês não porque o governador quis o governador está mal-humorado está chateado com o servidor que é sacanagem vamos dizer assim se fosse sacanagem mal-humor do Pimentel o Zema estava pagando em dia o Zema não está pagando em dia por contingência do Estado não é porque o Zema é ruim e eu compreendo isso da mesma situação que o Pimentel chegou ao ponto de não ter a condição de pagar o salário naquele momento bem entrando aqui nas questões eu vou tentar fazer um bate pronto rápido por causa do meu tempo a primeira questão que eu queria colocar é que o senhor mostra a evolução da arrecadação do semestre do Estado eu queria saber se o senhor tem um recorte dessa evolução tirando a energia tirando o combustível e tirando a comunicação para mim saber qual que é o percentual dos demais setores desse crescimento segundo ponto secretário quando debatemos aqui a reforma administrativa e falávamos do esforço de ter novas receitas eu citei imóveis de representação que a fazenda tem Rio de Janeiro Brasil e São Paulo e entendi que à época tinha tudo muito físico era necessário essas unidades mas hoje penso que esses imóveis podem ser objeto também de recurso o nosso governo também tentou criar alguns fundos inclusive fundos imobiliários para fazer uma análise dos imóveis que não cumpriam a função social ou a interesse viu gente companheiros obrigado esses fundos fariam uma análise dos imóveis e patrimônio que o Estado tinha que não cumpriam a função social que poderia também ser objeto de alienação para obter recurso o terceiro ponto é que ainda na época para debater a reforma administrativa eu trouxe a notícia que foi vinculada no jornal O Tempo de que no Estado teríamos mais de 600 cargos comissionados e esse comissionamento poderia inclusive dobrar os salários e sabemos que a fazenda tem bons salários talvez são os melhores salários do órgão do poder executivo em alguns casos poderia extrapolar o extrateto o subteto o extrateto e é possível que nós tenhamos hoje pessoas que recebem em torno de 50 53 mil reais considerando o que recebe do órgão de origem considerando o que recebe de jeton considerando o que recebe do cargo de assessoria especial da fazenda é possível e aí eu penso a pergunta que eu faço é a seguinte o governo corta 9 mil trabalhadores da educação integral que ganham poucos salários as unidades da UI que são pequenos salários corta as bolsas da FAPMIG FAPMIG 400 reais para aluno normalmente pobre que vive dessa bolsa mas tem aí uma contradição de não atacar vamos chamar assim as melhores funções do serviço público não que o auditor por exemplo não tenha que ganhar bem eu queria que o professor ganhasse o que ganha o auditor não que não tenha ganhar bem tem que nivelar por cima mas entendo que se o governo fala tanto de esforço fiscal e sacrifício o sacrifício poderia vir inclusive por abrir mão desses comissionamentos desses valores que são pagos pelo menos neste momento a outra questão já foi colocada eu queria que o senhor repetisse para mim sobre um plano de revisão das sonegações e também um plano de revisão dos incentivos fiscais não só contra o incentivo fiscal acho que em determinado momento um setor pode passar por uma crise e para que ele não perca a competitividade ele precisa sim receber dali em determinado momento incentivo mas eu quero saber se a gente faz a revisão desses incentivos vai passando em 10, 15, 20 anos se isso permanece a lei Candil o senhor já colocou com a sua permissão rapidamente você já atingiu mais de 7 minutos isso tudo? nossa senhora presidente ainda tinha tanta coisa para perguntar é bom falar então eu vou finalizar aqui presidente a lei Candil eu acho que hoje o governo olha mais para o plano de recuperação do que para a lei Candil eu acho que é um ambiente para brigar pela lei Candil tanto secretário a compensação das perdas quanto talvez até a revogação da lei Candil se não é consenso a revogação dela como um todo nós temos o nióbio que dizem que Minas tem 90% do nióbio do mundo que é interessante que é relevante todo mundo precisa que a gente discutisse quem sabe a revogação da lei Candil somente para o nióbio que pode ter um impacto também interessante para nós mas de imediato então é isso eu encerro aqui porque o presidente já me chamou atenção acho que mais da questão da guerra fiscal numa reforma tributária chamou atenção não estou entendendo corretamente o senhor fez corretamente eu acho que somente com a questão da reforma tributária tentando unificar cinco tributos que a gente pode tentar combater a chamada guerra fiscal e acho também que o governo ainda que eu discorde mas o fundo social do pré-sal pode ser também um caminho para o estado voltar a ter alguma receita decorrente da União pela pergunta com relação a a colocação do senhor eu concordo acho que a gente tem que olhar para frente eu não eu aqui coloquei isso mais de uma vez eu não para mim o que importa é que está dado um processo então vamos atacar esse processo e assim falei para o deputado Ulisses eu acho que assim meu dever é tentar atingir tentar buscar solução com relação a estratificação eu não tenho aqui mas sim a gente pode produzir para o senhor só quer desde quando só para eu qual é o ano que o senhor deseja de quando para quando do ano passado para cá ok a gente produz ainda semana o senhor vai receber essa informação eu não trouxe aqui eu não tenho como como responder o senhor imóvel de representação também estamos alinhados aliás já ao comando de venda do imóvel não tem sentido termos uma representação em Brasília uma em São Paulo uma no Rio de Janeiro nós já demos o comando de alinhação desses imóveis então concordamos com relação a essa questão com relação a reforma administrativa que o senhor toca a questão dos salários eu vou insistir os salários que são pagos hoje são pagos de acordo com o que determina a lei existe o abate-teto em que é glosado do servidor se algum não está sendo feito vamos correr atrás eu não tenho problema nenhum em correr atrás então assim com relação ao comissionado também a comissão ela é atetada a comissão ela é atetada e se está havendo algum pagamento acima disso deverá ser revisto é necessário rever porque está equivocada o abate-teto serve para os cargos em comissão também o plano de revisão dos incentivos como o senhor mesmo colocou a gente já falou a gente não tem problema nenhum em fazer revisão eu só sempre quando estou está ali no sentido que Minas não é extremamente agressivo nós estamos disputando bem colocado aqui pelo deputado com relação a São Paulo brigar com São Paulo não é fácil mas a gente tem brigado a gente tem conseguido algumas vitórias outras não com relação com relação a lei Candir mais uma vez estamos alinhados a gente entende que na realidade o que venho colocando é o seguinte a lei Candir ela não está colocada de lado vai continuar buscando só que a gente tem que eu tenho um problema mais premente eu estou com o salário atrasado hoje é hoje que eu preciso resolver eu não posso esperar amanhã depois e depois eu preciso resolver hoje e eu não consigo resolver isso esperando a lei Candir eu não estou abrindo mão dela a AGE a Advocacia Geral do Estado continua batalhando a nossa intenção a nossa já fomos a Brasília discutir isso então assim estamos alinhados perfeitamente a questão é eu vou ficar esperando eu preciso pagar o salário em dia se ela vier depois do ajuste ótimo se fizermos um ajuste e vier a lei Candir maravilhoso vai ficar melhor o Estado vai estar mais estrutural e vai ter uma receita maior ainda melhor melhor para o servidor melhor para o Estado melhor para todo mundo mas eu não posso esperá-la ela não está sendo escanteada vou insistir nisso lei Candir é importante e a gente não entende como escantear e sim buscar outras alternativas que serão debatidas aqui teremos o debate aqui na Assembleia aliás vai ser o primeiro lugar a receber todas as propósitos do Estado então acho que é assim insisto não esquecendo dela não sei se eu respondi todas as perguntas deputado não posso fazer esse debate eu só queria secretário não é a questão da legitimidade de receber o comissionamento é a oportunidade de pagar cargo comissionado para quem já recebe alto salário no momento da crise essa que é a questão especificamente isso a gente tem feito reduções houve uma redução no caso da fazenda de 15% dos cargos comissionados nós temos isso agora sim são salários concordo são salários na média superiores tanto dos auditores fiscais como a AGE defensoria pública tribunal de contas todos eles tem salários maiores mas é legítimo eles ganharam por lei não tem nenhuma ilegitimidade no processo mas insisto o comissionamento também está dentro da legalidade e mesmo nesse aperto fiscal o Estado fez reduções tanto é que o atingimento do índice de despesa de pessoal o verso receita corrente líquida já caiu quase dois pontos percentuais e é um grande avanço é um grande avanço agora não dá para resolver tudo de uma vez a gente está tentando fazer dentro daquilo que é possível fazer sem penalizar o servidor é isso que a gente está tentando nós queremos aqui registrar com prazer a presença do nosso companheiro o ex-deputado Felipe Etchê que tem aqui já o seu serviço prestado a essa casa Uberlândia então é com muito prazer que nós registramos sua presença aqui agora vamos prosseguir com a palavra o deputado Raul Belenco muito prazer sou mais Minas Gerais caro presidente doutor Eli secretário Gustavo Barbosa que eu agradeço pela disposição de nos responder aqui secretário nós praticamente a pauta da lei candida dominou aqui a audiência com vossa excelência nós entendemos que não há um ambiente para ser discutido pelo menos da minha parte o regime de recuperação fiscal sem que nós avancemos em alguma coisa em relação à lei candida o senhor colocou que o estado tem feito a sua parte em relação à lei candida mas esta casa não tem sentido de fato que o estado tem impulsionado isso de alguma maneira pelo menos se tem sido feito o senhor é o primeiro que está trazendo isso aqui para nós esse trabalho que vem sendo feito em relação à lei candida porque é extremamente injusto você pagar quem te deve nós estamos tratando de uma dívida federal e nós precisamos se virar cortar salário de servidor fazer o escambau para a gente resolver o problema com o governo federal e o governo federal que nos deve não quer tratar sobre a lei candida ora nós vamos lá os 77 deputados estaduais os 53 federais se formos convidados pelo governador e vamos colocar a faca no pescoço do Bolsonaro porque é um direito de Minas Gerais é um direito dos estados a questão da lei candida então assim nós precisamos bater o pé nessa questão eu gostei de ouvir o senhor falar aqui porque é a primeira é o primeiro secretário a primeira autoridade do governo do estado que trata conosco sobre a questão da lei candida uma outra questão que eu quero estar trazendo aqui de forma bem objetiva muito se discutiu aqui questão do governo PT governo PSDB uma coisa é clara o povo não quis o PT e nem o PSDB o povo escolheu um governo novo e esse governo novo e aqui eu cumprimento o senhor pela a cautela nas palavras porque o peixe morre pela boca mesmo deputado Alencar tem cobrado aqui insistentemente compromisso que foi feito em campanha e aqui eu quero dizer em relação ao Triângulo Mineiro que isso eu ouvi e muitas pessoas me cobram isso lá no Triângulo do governador dizer o seguinte ó nós saímos com o carro do Triângulo Mineiro e vamos abastecer em São Paulo por causa do ICMS nós saímos com o carro do Triângulo Mineiro e vamos abastecer em Goiás e até agora com um oitavo de governo cumprido o governo não mostra um direcionamento para nós para que nós possamos mostrar para a população por isso que vem aqui sendo discutido o seguinte questão do PT do PSDB porque o governo não imprime a sua identidade então nós queremos isso que o governo imprima a sua identidade olha a nossa proposta em relação a a a melhora a justiça nessa questão tributária é essa nós sabemos secretário que vocês estão enfrentando uma situação muito dura nós sabemos isso mas nós precisamos de um planejamento mínimo para que a população mineira possa encontrar um solo fértil para se investir eu sou extremamente a favor de nós trazermos aí incentivos fiscais para investimento eu quero dizer eu quero dizer o seguinte Araguari e Indianópolis ali está sediando a maior fábrica de celulose solúvel do mundo 4 bilhões de investimento vai começar agora no mês de julho a construção 6.500 empregos mas o estado não tem absolutamente nada a ver com isso é uma questão de logística deputado André porque Araguari tem ferrovia porque Araguari tem rodovia porque Araguari tem um maciço florestal gigantesco porque tem água mas não existe nada que o estado tem incentivado para gerar 6.500 empregos então assim nós estamos realmente brigando com gente grande que é o estado de São Paulo que é o estado de Goiás que tem tem governadores que foi o melhor governador do estado de Goiás governadores mineiros que foi o melhor governador para Goiás porque gerou emprego lá gerou oportunidade então nós precisamos é o que eu quero saber secretário de forma objetiva o que que o CONFAS limita para Minas Gerais que não limita para outros estados nós estamos impedidos em Minas mas outros estados não estão impedidos e vem com uma política extremamente aguerrida para atrair investimentos o senhor colocou aqui que os investimentos vêm acontecendo eu acabei de citar um exemplo que eu acho que é o maior investimento para o estado no ano essa fábrica de celulose solúvel mas assim nós precisamos saber de fato concretamente o que que o estado vai fazer para nós entrarmos nessa briga de verdade e porque qual é o limite que o CONFAS traz nesse sentido e uma outra questão também secretário é em relação se existe um planejamento financeiro por parte da secretaria de fazenda para que nós possamos chamar os concursados o governador deu uma entrevista recentemente que não poderia tratar de questão de novas admissões já que não está conseguindo pagar os salários dos que estão admitidos mas nós estamos prestes a entrar num colapso na questão da polícia civil que tem um concurso em andamento aí quinhentos e tantos policiais civis para ser chamados a própria polícia militar e os agentes penitenciários que também é uma situação gravíssima e nós não queremos ver em Minas Gerais o que está acontecendo em outros estados da nação de verdadeiras carnificinas dentro dos presídios do estado então assim eu gostaria de saber se existe algum planejamento financeiro para se chamar esses concursados nós sabemos que a situação é dura secretário mas quando a gente entra num pleito para governar o estado de Minas Gerais quem casa com a viúva assume os filhos e nós não podemos ficar aqui numa situação de ter dozinha do estado nós temos que ter pena do povo é da população de Minas Gerais porque o estado só existe para fazer alguma coisa para o povo então assim eu entendo a situação do estado mas eu tenho pena mesmo é do povo de Minas Gerais muito obrigado deputado começando obrigado pela pergunta começando pela questão do planejamento financeiro como o senhor mesmo colocou o estado hoje não está conseguindo pagar sua folha em dia eu vou trazer mais gente no sentido de essa pessoa não receber em dia então sim o planejamento financeiro existe obviamente a política de chamamento de recursos humanos vai ser isso é discutido a CEPLAG a Secretaria de Planejamento de Gestão de Pessoas ela tem essa política agora a questão financeira deputado ela sim ela tem o seu peso nessa definição o estado hoje não consegue nós estamos com o salário atrasado com relação aos policiais militares houve um acordo com o comandante geral da polícia militar de postergarmos para o ano que vem a gente sabe das carências agora a gente tem que equilibrar esse processo entre o que é possível e o que é o ideal infelizmente nós estamos numa situação ainda distante não é que não há vontade não queremos não é isso é inviabilidade é muito é muito pragmático o processo tem dinheiro vamos lá mas não tem então o que a gente está tentando primeiro equilibrar o pagamento da folha atual é isso que a gente tem buscado e não temos conseguido não temos conseguido continuamos pagar parcelado 13º parcelado fica um pouco como é que a gente faz vamos chamar mais servidores então a gente é uma questão é claro que a gente sabe que precisa mas a gente precisa também entender que essa questão ela agrava aquela que eu falei é preferível receber o salário em dia eu acho que é melhor o ideal é que os salários sejam em dia que todos sejam contratados isso é o ideal infelizmente a gente ainda tem um caminho longo a percorrer para que isso ocorra com relação aos limites do CONFAS assim é claro a gente pode trazer aqui eu remeto ao senhor existe todo um registro isso é público de quais os limites tem quais as leis agora eu vou reafirmar o que eu já coloquei aqui o estado briga com unhas e dentes para trazer todos os investimentos essa empresa mesmo que o senhor citou ela esteve com a gente ela tem incentivo sim há uma propensão em função da geografia da localização existe a VFR que ajuda é um ponto de distribuição existe sim mas houve a discussão tributária que foi importante nós estamos com Goiás ali Araguaria do lado Goiás então houve sim a discussão pode não ter sido a preponderante mas ela foi importante para a atração do processo e a gente não se furta a discutir a gente enfrenta enfrenta São Paulo algumas com sucesso outras não então assim nós não estamos passivos eu quero deixar claro o estado não está passivo na atração de investimento o resultado mostra isso eu não preciso falar o senhor citou uma tem várias duas cervejarias siderúrgica enfim fábrica de lâmpadas várias situações que a gente tem tido com sucesso de negócio agora não ganhamos todas estamos satisfeitos? não queremos correr mais atrás com relação ao que está limitado eu me comprometo com o senhor remeto ao gabinete do senhor aquilo que foi confasado a gente faz isso e remete ao senhor porque aí é uma coisa é uma relação agora os limites do confas são para todos os estados para todos os estados com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior terceiro vice-presidente desta casa não é porque você foi senhor é o regimento viu Arne é porque o Arne não estava aqui na hora também saiu ele estava na frente mas então ele tem que passar por último eu quero só parabenizar mais uma vez essa casa a mesa da assembleia pela nova dinâmica que deu no poder legislativo eu acho secretário o que está acontecendo aqui hoje quando eu brigava com o Gustavo está fazendo mais do que a obrigação tem que vir que agora é constitucional porque vários secretários não apareciam aqui olha que eu tenho muito tempo nessa casa tem anos e anos são quase 32 anos de vida pública seguida não é de ano a ano e a gente está aí nesses sete mandatos aqui e a gente a gente via secretário da fazenda para vir aquela dificuldade muito grande então eu quero parabenizar primeiro o seguinte quero agradecer agradecer todas as vezes que nós tivemos nesse mandato com o secretário de junto e levando também empresários ali para olhar a situação fiscal para olhar a situação sempre muito bem entendidos eu acho que mais importante que a geração de emprego ou tão importante geração de emprego é conservar os empregos que estão e aí a gente não tem que lembrar nós temos que dar e a secretaria da fazenda tem feito a sua parte tem conversado mas secretário quando o senhor fala que não pode mandar para cá a lista de credores eu acho que essa casa é uma casa que tem que fiscalizar e nós temos que ter que não vamos fazer não podemos tornar público mas vamos pegar a mesa da assembleia vamos chamar o presidente o presidente está aqui e as pessoas interessadas vão ver porque a gente acompanha aqui ó nós estamos eu fui eleito para legislar e para fiscalizar e é isso que a gente faz aqui se a gente não puder saber quem deve ué meus homens tiveram SPC todo mundo ficar sabendo cada um que está aqui que ficar devendo todo mundo fica sabendo então por que por que tentar esconder uma coisa que que tem que ser pública e principalmente para quem para quem fiscaliza nós vamos ter uma situação difícil no estado tenho certeza que o senhor pode colocar o seguinte daqui a três meses o estado três quatro meses está quebrado e vai acabar a economia que vocês fizeram na publicidade vai acabar o dinheiro do IPVA vai acabar esse recurso todo e a economia que está fazendo e a receita continua fazendo agora essa mudança toda que foi feita e depois eu quero que o senhor explique porque nós tivemos o caso do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro aconteceu um calote o Rio de Janeiro a Assembleia do Rio de Janeiro deu um calote no estado né a partir do momento que o senhor deu calote na União porque foi feito um acordo foi mandado para a Assembleia a Assembleia depois vetou a venda de lá então essa situação da cidade outra coisa quando a gente fala de arrecadação eu passava para o pessoal da fazenda que esteve aqui outro dia nós temos hoje a queda da arrecadação do cigarro da Souza Cruz lá da terra 60% por que invadiu o cigarro clandestino o cigarro clandestino que não paga imposto é vendido pegou 60% do mercado então está na hora de uma fiscalização ou então o seguinte vamos abaixar o imposto do cigarro fabricado aqui aqui em Minas Gerais para concorrer com o contrabando já que não consegue segurar vamos olhar outra coisa que eu falava ontem para o presidente da Semig nós temos as operadoras de telefonia celular aquelas que são mineiras que pagam hoje o poste o carro para passar no poste paga 11 reais e a Oi e a Claro a grande paga 3,80 o que que acontece o burlando a lei também então se colocar um preço honesto todo mundo vai declarar porque vocês tem nove funcionários só fiscalizando é mais receita os 7 bilhões de investimento que o governador falou aonde estão esses 7 bilhões de investimento ah vai ser para privatizar vai privatizar as empresas as estradas e vai vai pegar ali qual que vai ser esse investimento aonde que vem eu não vi também o governador colocou na rede social dele que nós geramos em quatro meses isso é inédito hein um super governador geramos em quatro meses 55 mil empregas que chegou e já conseguiu gerar 55 mil empregos será que não estava não tinha nada do governo passado 55 mil empregos aonde estão esses empregos quando a gente aí eu vou voltar vou falar para o senhor o seguinte nós temos um projeto aqui agora em segundo turno que é a proibição para apreensão do 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 veículo com o IPVA atrasado eu gostaria de saber da opinião do senhor eu acho que a secretaria da fazenda e aí gostaria que explicasse isso o credor aquela pessoa que deixar de pagar o IPVA ela vai o nome dela vai ficar sujo porque hoje nós temos se o senhor fizer um levantamento que nós fizemos 80% dos carros apreendidos no pátio do ETAM são carros de trabalhadores trabalhadores esses que trabalhavam com o carro que tiveram um carro apreendido por causa do pagamento do IPVA e fizeram um carro apreendido então não conseguiram tirar o carro então nós estamos aqui aos moldes foi o primeiro do Brasil e hoje nós temos quase oito estados já existindo que vamos dar vamos dar o licenciamento vai dar o licenciamento o carro não vai ser apreendido e aí cabe a dívida ser feita pela secretaria da fazenda nós não podemos apreender esses carros porque quem paga vai continuar pagando não tem como o senhor é inconstitucional pegar imposto apreensão por falta de pagamento de imposto e outra é o ICMS da gasolina no final do ano passado nós colocamos uma emenda e o Guilherme deputado falou pelo amor de Deus não vota aqui agora não não reduz o ICMS da gasolina não porque nós vamos fazer isso nos próximos meses com o governo do novo e o governo do novo está ficando velho e está ficando por isso mesmo nós temos um combustível alto uma gasolina o avião passa aqui pega o passageiro por exemplo e vai embora abastecer em São Paulo e Rio então está na hora da gente começar a pensar nessa redução do ICMS vamos ter um primeiro projeto que tiver eu estou falando com o senhor que eu estarei colocando emenda e vou conversar os meus os meus colegas que votaram porque eu não votei no aumento do ICMS vamos igualar vamos abaixar vamos igualar com Rio e São Paulo vamos tentar ajudar o produtor mineiro vamos tentar ajudar para finalizar senhor presidente o senhor falou muitas vezes em salário aí vem uma partezinha que a gente não pode dar uma cutucada quando o senhor fala que o salário está atrasado mas o salário do secretário Gustavo está em dia o salário do secretário está em dia porque o governador falou que isso aí ia receber salário o dele o do secretário dele e do vice-governador foi no cartório e nós pegamos aqui onde ele falou que só ia receber o salário depois que tivesse todo mundo em dia o salário do senhor está em dia e para finalizar se a gente a curiosidade que fica se não tiver aí os jetons e se essa casa derrubar o jeton não derrubar o veto foi até de minha autoria para ajudar o governador a acabar com o puxadinho o senhor continua na secretaria da fazenda ou o senhor deixa a secretaria da fazenda Lencar você já atingiu oito minutos e já acabei o senhor mandou acabou termina já obrigado deputado com relação a lista de credores não foi uma decisão da fazenda foi uma orientação da GE eu não tenho problema nenhum em repassar só 30 segundos e todos os leilões nós estamos fazendo uma lei aqui todos os leilões de imóveis eu explicava isso que foi feito pelo estado para colaborar ele não pode ser presencial mais por quê? hoje existe um cartel de leilões então a pessoa dá o lance mínimo e depois que tira ali vai fazer o leilão vai pegar o mesmo imóvel negocia entre eles então eu gostaria que o senhor determinasse que em Minas Gerais qualquer leilão fosse pela internet não pudesse ser um leilão presencial para não ter essa jogada que é feita hoje aqui no Brasil ok então então voltando a questão a lista de credores como eu falei para o senhor a gente não tem problema houve um ópice por parte da Advocação Geral do Estado entendo isso superado eu tenho uma vinculação Advocação Geral do Estado é ela que define então com relação a isso a Fazenda entendo a liberdade ela mandará sem problema algum com relação a isso com relação ao regime de recuperação fiscal lá na LERJ a CEDAI foi houve primeiro aprovação sim por causa da venda dela houve depois uma revogação desta venda por parte dos próprios deputados e aí o Estado via Procuradoria Geral do Estado entrou na Justiça e foi derrubado essa situação então hoje permanece até onde eu sei eu não tenho mais informação mas a última informação que eu tive permanece a necessidade da venda de acordo com a lei aprovada ali com relação ao cigarro clandestino totalmente de acordo com o senhor isso é uma praga isso temos aqui a Sousa Cruz a fábrica da Sousa Cruz aqui em Berlândia é a maior eu acho que é a única se não me engano mas enfim temos feito ações diretas apreendemos agora se não me engano em fevereiro 36 toneladas de fumo para o senhor ter uma ideia se deram três carretas de fumo apoiados inclusive pela empresa Sousa Cruz que nos apoiou nesse sentido a gente não tinha nem capacidade de transportar quer dizer para o senhor ter uma ideia esse volume se eu não me engano supria o mercado mineiro algo como um mês ou 45 dias essa apreensão foi uma apreensão gigantesca enfim agora concordo totalmente com o senhor isso é uma praga enfim mas a gente vem sistematicamente combatendo essa sonegação com relação a SEMIC o senhor colocou vou levar para o presidente Bellini entendo que o senhor está correto na observação porque a diferenciação entre um outro não saberia dizer o senhor mas eu me comprometo a levar o presidente Bellini essa colocação do senhor o senhor falou a questão dos 7 bilhões de investimentos eu realmente eu não não capturei isso 7 bilhões de investimentos do estado o governador anunciou 7 bilhões está no twitter dele é porque ele coloca tanto 7 bilhões não mas isso é atração de investimento não isso tem acontecido exatamente isso é atração de investimento sim graças a Deus graças a Deus a gente tem feito isso insisto está gerando emprego e aí resgatando aí a outra pergunta posterior de onde surgiu 55 mil empregos isso é uma informação do IBGE mas certamente a área de desenvolvimento econômico tem essa informação mas precisa que pode passar ao senhor a origem desse recurso mas são informações públicas em que Minas tem conseguido depois do estado de São Paulo ser o maior gerador de emprego hoje no país o senhor perguntou sobre a proibição da apreensão de veículos a minha avaliação realmente é possível de aumentar a inadimplência é uma avaliação nossa agora a assembleia ela é mandatória a lei aprovada ela vai ser cumprida então a minha avaliação pessoal sim isso pode ensejar numa maior inadimplência mas isso certamente o estado respeitará as aprovações legais feitas aqui e semestre de gasolina baixar e deputado a gente colocou aqui a situação nós estamos numa situação de um caos fiscal bastante grande combustível está entre os três as três maiores arrecadações do estado acho que fica complicado hoje numa situação em que não estou falando que a gasolina é baixa não é isso mas fica muito difícil hoje numa situação de cálcio financeiro eu cheguei a baixar um item que é entre os três maiores arrecadadores do estado se hoje com isso eu já não consigo pagar direito os salários repassar os municípios sem isso isso vai aprofundar a minha avaliação obviamente isso vai aprofundar ainda mais com relação ao desajuste ao desajuste financeiro meu salário sim ele obedece o ritmo e escala dos servidores aliás é sempre dê mais um eu recebo salário sempre depois que todos os salários dos servidores foram quitados naquele mês aí sim só em dê mais um se o senhor quiser o meu extrato fica à disposição e eu recebo sim com relação ao jeton é uma discussão que tem visto eu sinceramente acho que pode-se contribuir a visão do estado dentro das empresas eu não vejo nenhum óbvio é a lei das estatais permite e eu acho por exemplo se o senhor perguntar para mim eu acho que eu poderia contribuir tem alguma contribuição a levar então não vejo óbvio nesse sentido e ainda com relação ao leilão de imóveis não tem problema nenhum a gente a gente a gente obedece o que determina a 8666 se ela assim o permitir óbvio se nenhum contra isso o estado ele leva para esse lado se for dinamizar ou seja ou inibir situações inadequadas sem problema agora a gente segue um rito definido pela 8666 ok com a palavra o deputado Luiz Humberto líder do governo eu vou ser rápido tá Arlen primeiro boa tarde já né com a permissão deputado Arlen né a palavra é vossa né ao saudado também te cumprimentar por a condução dos trabalhos aqui hoje o Eli mais uma vez um brilhantismo como sempre faz saudado o secretário Gustavo e aos companheiros que aqui estão a gente uma coisa ficou bem clara aqui é da necessidade de alguma ação eu queria Rosinho só te ver para você testemunhar uma coisa aqui junto comigo na minha fala a gente sabe que muito vai ter que se fazer e a chegada aqui da lei da proposta do governo para recuperação sem dúvida nenhuma ela vai ser discutida amplamente como o secretário já colocou o próprio governador já colocou e eu acho que essa casa vai saber conduzir da melhor maneira possível mas eu queria que meu caro Ulisses e aí não para fazer comparativo com PSDB e PT como já foi colocado aqui mas talvez que vocês pudessem dar uma solução para Minas Gerais como que se pega um estado quebrado sem pegar dinheiro dos municípios sem pegar empréstimos e sem pegar o consignado consegue pagar o salário e todos os fornecedores um ano e meio então isso pode ser uma saída boa que com certeza se conseguir isso para o governo vai ser ótimo porque vai estar tudo em dia tudo pago está pegando quebrado alega que pegou quebrado lá mas manteve um ano e meio em dia e outra coisa só que foi discutido muito aqui sobre os investimentos eu queria secretário eu sei que nenhuma empresa chega no estado sem a participação do governo sem nem que seja lá para bater na porta falar olha eu estou chegando eu estou entrando tudo então aqui já foi colocado eu falo pela região nossa do Triângulo Mineiro o Raulzinho falou aqui de uma grande empresa que está chegando me parece que tem outra também em Araguari uma outra empresa chegando uma empresa grande também que o senhor me colocou isso hoje já tem investimento a Tocantins fertilizante então veja bem nós estamos falando de duas em uma cidade só eu vou citar Uberlândia que tem um investimento já de uma empresa já fechando de bebidas Uberaba outra e muito grande nós temos duas usinas que é dos Liras que foi adquirido no ano passado e agora está todo vapor para colocar ela em funcionamento outra a placa solar que é uma até foi a foto voltaica o Gil tem uma participação inclusive lá também que levou os investidores lá Uberlândia hoje eu diria que uma referência em termos do número de placas não como o Norte Minas mas um grande investimento lá também então eu acho que essa é uma é o acreditar no Brasil é o acreditar em Minas Gerais é ter essa condição de alternativas para a gente sair da crise eu só vejo uma saída que é essa é de também você trazer novos investimentos lá dentro e programas como o da telefonia celular que está entrando aí já o das concessões das rodovias que daqui a pouco nós vamos ter uma reunião com o secretário de obras e também eu acho que a presença de todos era importante porque todas as regiões de Minas Gerais vão ser beneficiadas então isso secretário eu queria parabenizá-lo pela hoje não só a sua vinda aqui mas da forma aberta tranquila transparente que o senhor colocou mas mais do que isso uma forma segura uma forma de quem sabe o que está querendo e sabe realmente está respondendo todas as perguntas que aqui foram colocadas e concordo como aqui colocou eu acho que não está em disputa partidária não está nada nós temos que esquecer o passado e nós temos que pensar no presente nós temos que pensar é na Minas que nós queremos para nós para os nossos filhos para os nossos netos é isso que nós temos que buscar e nós deputados temos essa responsabilidade de acertar esses caminhos então eu queria aqui parabenizá-lo secretário e agradecê-lo pela presença mas mais uma vez a todos os parlamentares que participaram dessa reunião tão importante que foi a de hoje deputado obrigado eu que tenho que agradecer a oportunidade e o debate eu acho que é assim que a gente consegue aprimorar é assim que a gente consegue chegar no entendimento opiniões diversas e é assim que funciona mas eu queria enfatizar o que o senhor acabou de falar vamos olhar para frente vamos olhar para frente é para frente que a gente precisa resolver para frente para trás eu não vou resolver mais eu preciso resolver para frente eu preciso pagar salário preciso pagar as contas então vamos resolver para frente que seja no debate aqui na Assembleia mas o para frente para mim hoje é o mais importante obrigado pela oportunidade com a palavra o deputado Arlen Santiago terceiro secretário da nossa mesa da Assembleia caro amigo doutor Eli senhores deputados senhora deputada senhor secretário realmente eu fiquei muito impressionado com uma fala um dia de um deputado federal chamado Zeca Dirceu e aí realmente parece uma coisa interessante tem partidos que são leões na oposição e são tchutchuca no governo porque aqui mesmo Minas Gerais estava com salário em dias 12 anos 10 terceiro em dia investimentos atração de empresas um ano depois ainda continuou depois acabou tudo agora o IDN mandou quase 400 funcionários embora cabos eleitorais lá no SAMU de Montes Claros tem 300 cabos eleitorais que em 2014 eram 450 seletivos e aí botaram mais 300 e perseguiram ainda quem não rezava na cartilha acho que talvez um dos grandes defeitos do governador Zema é ainda manter no governo dele gente que está lá para sabotar o governo dele inclusive vocês viram isso na maneira que fizeram na hora que o Zema indicou a nova direção da Copasa mas confiou naqueles conselheiros e o que que eles fizeram? deram a rasteira nele mantiveram e o que que aconteceu? essa semana tem deputado levando ordem de início de obras da Copasa para algumas cidades e algumas comunidades sabotagem ou não? não sei vamos para as propostas mas não tinha como falar a primeira coisa que eu acho que o senhor deveria conversar com o governo Zema é que infelizmente ele está num partido que não é solidário a ele dois deputados aqui já declararam que vão votar contra o jeton do novo cadê aqui para defender para conversar para ver não tem então ele está precisando primeiro de fazer o dever de casa dentro do partido dele porque o partido dele parece que está seguindo aquela norma que o Antônio Garotinho falou do partido que ele era aliado que era o partido da boquinha e não tem um cargo de faxineira que não tem alguma indicação do novo aí para tudo quanto é lugar o coitado custódio está sofrendo o custódio é um craque deixa o custódio organizar um pouco o governo o secretário-geral do governador é inimigo do deputado novo vai funcionar isso como bom o senhor vai ter que extinguir várias AF agências fazendárias nas cidades eu gostaria de sugerir que o senhor visse a questão do INSS digital eles vão treinar o funcionário da prefeitura dá uma autorização para a autenticação dos documentos e a prefeitura vai cuidar das aposentadorias daí para frente em cada uma das cidades então aonde foi extinguir a AF chama o prefeito conversa queremos fazer isso aí muito bem quero também colocar para o senhor que o Irã Barbosa apresentou um projeto aqui de tributação do Nióbio que aumentaria em 2 bilhões de reais arrecadação anual o governador Pimentel trabalhou a base dele para que esse projeto não fosse para frente e o Irã era da base dele não sei que interesses o Pimentel e a turma dele tinham naquilo ali aquilo seria nefasto para Minas Gerais ou conseguiria botar no caixa rapidamente 2 bilhões por ano são 8 bilhões paga bastante coisas achei hoje muito interessante na Itatiaia a fala do Eduardo Costa que ele ficou impressionado com os ataques que o partido do Pimentel fez ontem a quem estava aqui depondo aí ele falou puxa vida acaba com Minas Gerais e vai lá para atacar é aquele negócio tchutchuca no governo leão na oposição gostaria de colocar para o senhor que algumas das coisas que o senhor colocou ali talvez vão ter que ser corrigidas o senhor colocou que tem 900 milhões de restos a pagar na saúde com certeza isso está errado com certeza deve ser mais de 3,8 bilhões deve ser deve ser quase 7 bilhões 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 deve até ser mais porque o tribunal de contas também foi extremamente solidário com o Pimentel se é um coitado de um prefeito que não aplica os 15% voam como leões em cima do prefeito está inelegível tem que botar o recurso Pimentel não aplicou metade do que era obrigado metade e aí isso foi rodando um mês um outro mês o Ministério Público lá o Gleidson Massari o Daniel colocaram e eu fui presidente da Comissão de Saúde quando a gente colocou essa questão aí e aí está esse problema todo e realmente o Carlos Pimenta tem razão quando a gente coloca o seguinte o Estado está acertando aqui está acertando ali acerta com todo mundo que pressiona então os prefeitos pressionaram o Estado sai correndo e acerta o sindicato tal sai correndo pressiona acerta os hospitais estão mortos o IPSENG o IPSM vocês estão corrigindo mas tem muito mais coisa e eu propus algum tempo atrás para o BDMG e amanhã dia 12 o Bolsonaro vai estar assinando a medida provisória para poder emprestar dinheiro para os hospitais sem agiotagem oficial a Caixa Econômica empresta para os hospitais quebrados que o Fernando Henrique pagava uma consulta a 10 reais o tempo todo desses leões da oposição ficaram no governo federal a consulta continua a 10 o salário mínimo era 100 reais hoje é mil continua obrigando os hospitais e os municípios atenderem por 10 reais uma cirurgia de amida 306 reais uma prótese de quadril dá 2 mil de reais de prejuízo para o hospital porque não corrigiram e depois também o visto da Dilma não corrigiu e agora não corrigiu mas tem uma saída talvez se o senhor chamar os hospitais para conversar e cada um tem 10 12 15 milhões de reais os grandes hospitais para poder receber e estão quebrados vai ter esse dinheiro do BNDES a 9% e o BNDES vai cobrar 3% para poder gerenciar isso eu propus que ao invés de dar dinheiro de custeio para o hospital fizesse um fundo no BDMG só tem aí 900 milhões para pagar para os hospitais 1 bilhão e 200 mais ou menos vamos fazer um fundo bota ali tanto por mês e aí em vez do juros ser 12 quem sabe você cair para 8 ou para 7 um fundo garantidor esse dinheiro ele é muito recebível por quê? porque antes do dinheiro cair no hospital a Caixa Econômica já apanha ele no Ministério da Saúde ou no IPSEG então se abaixar uma dívida de 20 que tem os hospitais hoje que pagam 800 mil de prestação e amortização isso cair para 400 são os 4, 5 milhões que vai passar para o hospital tentei fazer isso no governo Anastasia não consegui o secretário de saúde topava botar o dinheiro do fundo estou colocando aqui um projeto que 30% das multas das multas que o Estado recebe e fica com a parte outra parte são das prefeituras que fosse para a saúde porque quanto mais tem problema no trânsito o custo disso é muito alto tem também aqui um projeto de resta pagar a saúde criando obrigação de que a Secretaria da Saúde que ela seja impedida de botar resta pagar mais do que 15% e não contente com isso já levei esse projeto para o Rodrigo Pacheco e ele já entrou com esse projeto lá no Senado também meu amigo nós pegamos o Marco Aurélio um excelente secretário deputado Arlen vou terminar nossa excelência já está passando de nove minutos nós 30 segundos nós levamos junto com o senador Carlos Viana com o deputado Pierinho até o ministro da infraestrutura tentando dar um jeito de fazer uma estrada BR-135 de Manga a Montalvânia a Itacarambi que está de terra ainda e tem a fórmula desse dinheiro aparecer sem o Estado ter que colocar e lá nós pedimos para o ministro da infraestrutura para poder fazer a privatização da BR 251 365 265 ali em Lavra São João do Rei para o Estado e que esse pedágio fosse dinâmico não fizesse essa maldade que a Pimentel e a turma dele fizeram com o Norte de Minas privatizaram uma estrada colocaram cinco ou seis pedágios a sete vinte reais sem eles terem a obrigação de fazerem nada ah vão ter que duplicar sabe quanto que eles vão ter que duplicar depois que eles fizerem a licença ambiental e que a licença ambiental for aprovada então que pega essas estradas federais elas poderão render rápido para o Estado negocia isso com o Bolsonaro e tem que ser o governador tem que ser o governador faça o pedágio e o pedágio dinâmico começa com três e cinquenta o dia que duplicar passa para sete e vinte não faça a maldade que o Pimentel e a turma dele acabaram fazendo e os índices constitucionais eles estão sendo cumpridos segundo o Tribunal de Contas principalmente da saúde e da educação se tiver inscrito e resta pagar gente isso é brincadeira isso é burla a lei isso é um absurdo talvez não tenhamos como corrigir pode ter certeza tem muita gente aqui que quer ser solidário ao que o senhor está fazendo e quer ser solidário ao Zema agora o partido dele vai para a Rede Globo e fala que não vai votar o Veto por que nós vamos votar? Qual é a maneira de conversar? Há poucos dias atrás sem conversar com ninguém saíram fazendo nomeações à vontade quer dizer então a base vai votar os projetos ruins e aí a turma do novo vai fazer as nomeações e vai botar as boquinhas precisamos de ajustar algumas coisas porque aqui nessa casa tem gente que está com vontade de trabalhar e se algumas coisas estão acontecendo é porque foram faladas criminalizando a política já ultrapassou 12 minutos criminalizando a política e agora como é que vai fazer? nem o partido dele quer fazer mas o secretário continue e eu gostaria que o senhor conversasse com o Fuad Noman nós pegamos o governo depois do Aécio com 10 terceiros atrasados só não foi porque pegou um dinheiro de estrada e passou para cá e foi conseguido organizar eu quero te desejar muita sorte e quero ser solidário ao senhor ao governador Zema para que a gente possa tirar Minas Gerais do jeito que está ali está uma frase o servidor não vai pagar essa conta e vamos encerrar porque o deputado Duarte Bechir nós temos programado também algumas ações aí na casa o servidor não vai pagar essa conta o povo está pagando o povo está pagando deputado mas você está mais surdo obrigado pela com relação a parte política deputado eu não tenho nem capacidade para discutir isso certamente isso como é pública a audiência as pessoas lá mais habilidadas do que eu terão essa possibilidade com relação a extinção das AFs na realidade a gente está mantendo as AFs o que está havendo é uma otimização da supervisão das AFs a ideia nossa das administrações fazendárias é manter fisicamente e até que a gente tenha a capacidade de atender de forma remota sem comprometer nenhum contribuinte então hoje a orientação é de não se fechar a AF e não comprometer o atendimento ao contribuinte o que existe às vezes pode acontecer um comando de duas AFs por um superintendente mas a AF fisicamente continua lá mas de qualquer maneira a recomendação do senhor a gente vai sim correr atrás da questão do INSS digital sobre o imposto do Nióbio eu não conheço o PL realmente eu preciso avaliar não teria capacidade de falar para o senhor sobre o impacto disso eu não tenho essa avaliação mas eu me comprometo também a fazer essa análise com relação ao recurso BNDES e fundos eu também não vejo endosso aí a questão é que como o senhor bem falou o estado hoje é incapaz de investir em hospitais ele não tem recurso do tesouro hoje é incapaz então se tivermos fontes alternativas acessíveis claro seremos totalmente favoráveis via BNDES se o BDMG tiver enfim o que tiver nessa linha terá o nosso apoio uma vez que o estado hoje está impossibilitado de fazer qualquer investimento o senhor falou de 30% de multas para a saúde obviamente isso aí é uma deliberação uma aprovação da Assembleia Legislativa não tem e restos a pagar na saúde com relação às BRs eu sistematicamente tenho elogiado o secretário de transporte e infraestrutura uma pessoa extremamente preparada eu já ouvi em ação é uma cabeça aberta é uma pessoa nova extremamente preparada então eu tenho certeza que será o melhor caminho na discussão com o senhor enfim com a Assembleia eu não tenho dúvida que será uma boa proposta ainda com relação aos índices constitucionais só a questão eu falei que o resto a pagar da saúde é 3,8 bilhões os 900 milhões é o índice constitucional do ano passado não atingido esses 900 milhões é só referente ao índice constitucional fora os restos a pagar então era isso que eu queria colocar para o senhor e sim eu já tive um contato com o Foad certamente ele é uma pessoa extremamente experiente pode certamente colaborar com as finanças do estado ok presidente pela ordem rapidamente agora com a palavra o deputado Duarte Bechir ok presidente senhoras deputadas senhores deputados secretário deputado Duarte Bechir eu fui vereador e prefeito em Campo Belo estou aqui na assembleia no terceiro mandato eu tenho um pouco do conhecimento tanto do executivo quanto do legislativo as medidas amargas as medidas difíceis elas chegam em determinado momento que elas são imprescindíveis não tem como deixar de tomá-las eu estive mais cedo e eu vi quando o presidente doutor Eli formulou uma questão de ordem que ele indagava se o projeto de recuperação fiscal não puder não for aprovado teria um plano B o estado tem outros caminhos a serem percorridos para buscar o equilíbrio das suas finanças e eu deixo essa indagação eu queria ouvir do novo secretário enfatizando que na condição de ex prefeito conhecedor que sou execução orçamentária e quero aqui fazer um ressalto de já estar de imediato cumprimentando o secretário e esse novo modelo de conversa com o legislativo isso facilita muito esse entendimento buscar conjunto porque eu finalizo dizendo o remédio amargo ele só pode ser dado se for a última das ações a serem tomadas pelo bem do estado e pelo bem dos funcionários de desenvolvimento eu queria saber do senhor então se caso o projeto de recuperação fiscal não seja ele aprovado quais outros caminhos mais urgentes que poderiam ser tomados para que o estado voltasse a ter condições de pagar os seus servidores cumprir com as suas obrigações saúde educação como estão vendo aí por exemplo ter que fechar turmas de turno integral ou seja quais outras possibilidades teríamos se não a recuperação fiscal deputado obrigado aí pela pergunta como eu falei aqui hoje o estado de minas gerais tem um problema estrutural acho que isso é inquestionável sabemos disso eu acho que já foi colocado temos uma despesa pessoal extremamente acima do que a lei de responsabilidade fiscal exige imagina de cada 100 reais quase 80 reais vai para a despesa de pessoal temos um pagamento de dívida que não está sendo feito temos um pagamento de custeio que não está sendo feito temos índices condicionais que não estão sendo observados enfim nós entendemos que a gravidade da situação econômica e financeira do estado de minas gerais é muito muito grande bom como é que podemos fazer isso eu acho que é nítido é claro para todos que é necessário um ajuste fiscal acho que ninguém tem dúvida um ajuste fiscal ele é necessário pode vir uma receita extraordinária que solução pode uma receita extraordinária ótimo mas ele é estrutural receita extraordinária a gente já viu que não solucionou o problema sistematicamente nos últimos anos o estado vem se financiando em receita extraordinária há muitos anos ele faz isso resolveu o problema não não resolveu insisto continuamos com o problema estrutural e a gente entende que o plano de recuperação fiscal o regime de recuperação fiscal ele é importante ele vai atacar essas questões não estou falando que ele não pode ser aprimorado é claro que ele pode mas a nosso ver é que ele é fundamental ele é muito importante nós temos um déficit anual médio nos próximos seis anos de 14 quase 15 bilhões de reais como é que a gente ataca isso uma extraordinária que resolveu um parte no ano e o restante não aí eu tenho o ano que vem eu tenho mais 15 bilhões de novo no outro ano mais 15 bilhões e assim sucessivamente se não atacarmos a questão estrutural a nossa avaliação é que não é que não iremos mais parcelar não não iremos pagar nem salário nem repasse aos municípios porque a situação está grave demais então não a gente enxerga que pode parecer que seja extremamente impactante é impactante para todos é impactante para todo mundo agora é necessário a nossa avaliação é que ele é é necessário é claro que ele pode ter aprimoramento certamente isso ocorrerá no debate aqui na Assembleia Legislativa mas hoje e não é uma avaliação só nossa temos avaliações imparciais sobre isso não só do Tesouro Nacional que saiu semana passada a sua questão e deixar claro que não necessariamente todas as recomendações ali serão atendidas mas eu estou falando o seguinte temos que atacar esse problema esse problema não pode perdurar a não ser que a gente queira ficar nessa situação eternamente pagando salário ou não paga e aí o custeio cada vez mais deteriorado em termos de investimento nós temos capacidade de reformar um hospital temos uma as escolas caindo aos pedaços será que a gente é isso que a gente quer será que é isso que a gente precisa obviamente isso é uma avaliação tem um técnico que sou eu estou buscando arranjar com a equipe com o governador e traremos pra cá agora o que eu queria que eu acho que é isso e ressaltar a importância é isso vamos debater aqui a gente trouxe os números um diagnóstico eu acho que é claro pra todo mundo nós temos uma insustentabilidade financeira já no passado continua e continuará perfeito eu acho que não é isso que a gente quer eu acho que a gente deseja como todos aqui já colocaram Minas melhor do que está sendo colocada hoje eu quero só deixar presidente a seguinte frase vamos precisar de ter muita coragem e sabedoria pois não os dois juntos coragem para modificar aquilo que é preciso mudar e sabedoria para nós definirmos quais as mudanças serão aprovadas porque politicamente politicamente o projeto pode parecer totalmente inconveniente politicamente mas nas palavras do secretário o projeto é necessário então que nós tenhamos coragem capacidade para discutirmos e aprovarmos para que Minas retorne ao desenvolvimento ao progresso e cumprir com as suas obrigações parabéns obrigado pela resposta eu gostaria então de fazer algumas considerações finais louvar a iniciativa da assembleia através do presidente que já ordenou o trabalho nesse sentido de atender o dispositivo da lei de vir aqui prestar conta do ano passado desse ano e também de quatro em quatro meses essa reunião é saudável para todos nós queremos agradecer o governo na pessoa de vossa excelência o secretário da fazenda o doutor gustavo e também o nosso vice secretário adjunto que estão presentes aqui agradecer por essa disponibilidade já ultrapassando aí as duas horas sei que você tomou café de manhã aguentar isso aqui mas na verdade aqui estão todos os representantes de minas trazendo essas angústias e na verdade esse déficit de 14 bilhões ano angustia todo mundo mas nós sabemos da sua sensibilidade ficou provado aqui nas suas palavras do secretário adjunto também e dos outros secretários que tem vindo a casa né o custódio todos e o governador a gente sabe da honestidade da pretensão que ele tem sempre é normal essa esse contraditório ideológico de direita e de esquerda que eu nem sei se isso existe mais mas existe aqui o nosso espírito desarmado nessa hora para vencer as paixões que existe das ideologias mas o que é importante é o povo de Minas Gerais e essa boa vontade que o senhor demonstra aqui explicando tudo isso nós queremos louvar a sua experiência né que é o mais importante é ter a sabedoria a teoria né essa teoria nossa aqui que nós estamos hoje esse problema que nós estamos analisando ele atende a teoria da complexidade de tanta complexidade tantos fatores que compõem aqui vamos dizer assim essa álgebra existencial do povo de Minas Gerais e a álgebra que vocês fazem lá e aqui da sensibilidade política a sensibilidade também nós sabemos que vossa excelência tem todo o governo tem a sensibilidade política também porque todos nós somos políticos e a sensibilidade e a capacidade e a sabedoria técnica de fazer toda essa álgebra com multifatores no universo complexo nós queremos agradecer a presença a sua tolerância a sua paciência muitas vezes alguns fazem uma pergunta mais incisiva mas não tem nada pessoal pode estar certo e nós estamos aqui para vamos dizer assim promover junto com vocês com a sabedoria da parte administrativa da parte técnica e política conseguir construir pontes de entendimento para o povo de Minas Gerais quem sabe ser menos sofrido quem sabe ser mais feliz é com esse espírito que nós estamos aqui humanístico de conduzir Minas Gerais a um caminho onde todos possam encontrar mais facilidade existencial sabemos muito bem que buscar esses caminhos é difícil mas como diz o nosso companheiro sabedoria coragem e agradecer pela presença pela paciência e pela competência de todos vocês obrigado obrigado presidente então cumprido a final o senhor quer falar alguma coisa eu quero só mais uma vez eu quero reiterar o agradecimento primeiro agradecer ao presidente da assembleia legislativa que deu essa oportunidade de a gente vir aqui debater discutir isso é muito importante eu entendo que é assim que se constrói agradecer ao senhor e todos os presentes pela forma respeitosa pela forma objetiva tentando arrumar uma solução isso é muito importante a gente ver todos estão tentando arrumar uma solução independente da visão ideológica enfim todos aqui estão querendo o empenho de todos exatamente eu quero reiterar o meu agradecimento pela oportunidade e sempre à disposição não só aqui mas no gabinete enfim em qualquer lugar a gente é à disposição para debater o melhor para Minas Gerais obrigado pois não pois não então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos deputados todos os parlamentares convidados o público presente determina a navratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e aí a gente a gente a gente a gente Obrigado.